Música Contatando a Aida Garcia Naranjo, lá direto de Lima do Peru, para fazer uma videoconferência. Estamos também aguardando a chegada do secretário Rogério Sutil e também do Eduardo Suplicy. Enquanto isso, eu gostaria de formar então uma mesa aqui, para a gente fazer a abertura. Já dizendo que nós teremos uma mesa de abertura, a videoconferência, e logo depois teremos uma pausa para o coffee break, e voltamos para a gente trabalhar diretamente com as comissões. Quero agradecer muito os voluntários e já dizer para vocês que a tradução que está sendo feita para o francês, inglês e espanhol, é uma tradução feita por alunos da Uni9, graças à professora Daniela, que articulou. Então, eles estão aqui colaborando com vocês. Então, eu já vou pedindo para que vocês concluam as reuniões paralelas, as reuniões prévias à plenária, e que possam já vir participar aqui da nossa grande plenária. Então, eu quero convidar aqui para a mesa o nosso companheiro Luiz Bacejo, que é secretário continental do Grito dos Excluídos, e também fundador do Fórum Social Mundial das Migrações. Eu queria que a gente o acolhesse com uma salva de palmas. Também nós temos a honra de contar aqui com uma companheira Salete Valesan, que é do Instituto Paulo Freire, e ela é membro do Comitê Internacional do Fórum Social Mundial. Uma das questões importantes para o Fórum Vir para o Brasil foi justamente esta questão da interface do Fórum Social Mundial das Migrações com o Fórum Social Mundial, de onde se originou o Fórum Social Mundial das Migrações. E nós aguardamos, então, para formar parte dessa mesa, é os companheiros Rogério Sutil e o Eduardo Suplicy, que dentro de pouco estarão por aqui. Então, eu gostaria só de sondar aqui se a Mocha já está online, ou a gente começa com a saudação do Luiz Bacejo. A Mocha já está? Bom, enquanto a gente aguarda entrar em contato aqui com a Aida Garcia Naranjo, eu passo as palavras, então, para o Luiz Bacejo, para que possa dar uma saudação inicial. Boa tarde a todas e a todos, e quero dizer da alegria de nós estarmos aqui, e também sejam todos bem-vindos, bem-vindas, e dizer que o tema das migrações, hoje o Fórum Social das Migrações, o tema está nas principais pautas do mundo. Então, discutir migração não é um capricho de ninguém, é uma obrigação de todos nós nos envolvermos nesse tema, já que é uma realidade mundial, e que afeta tanto os países receptores, como os países de onde partem os imigrantes. Então, gostaríamos de contar com todos vocês, para que, de fato, o Fórum, o Sétimo Fórum Social Mundial das Migrações, seja um fórum de onde os imigrantes sejam os protagonistas. Nós assumimos o compromisso no Comitê Internacional, na primeira reunião no ano passado, que 50% das pessoas que vão participar do fórum têm que ser imigrantes. E esse tem que ser um esforço de todos nós, para que, de fato, o Fórum Social Mundial das Migrações atinja o seu objetivo. Muito obrigado e contamos com todos vocês. Muito obrigado. Eu já aproveito para convidar aqui para a mesa o nosso querido secretário de Direitos Humanos da cidade de São Paulo, Eduardo Suplicy, que já o vejo por aqui. O secretário está convidado aqui para formar parte da mesa. Ok, então, eu passo a palavra agora. Muito bom, Eduardo? Muito bom. Enquanto o Eduardo vai chegando aqui, a gente passa a palavra, então, para a nossa querida Salete, que nos dará uma saudação em nome do Comitê Internacional do Fórum Social Mundial e também do Fórum Social Mundial de Direitos Humanos, que terá uma interface com o nosso Fórum de Migrações este ano. Boa tarde a todos e a todas. Estava aqui conversando com o Luiz, que faz tempo que a gente não senta a mesma mesa, mas a gente nunca saiu da mesma causa. Nós estivemos sempre juntos nessa luta desde a criação do Fórum Social Mundial em 2000, iniciamos em 2000, e depois o Fórum Social Mundial das Migrações nasce no berço do Fórum Social Mundial e muito de quem acompanhou esse início, muito pelo esforço seu, Luiz, aqui pelo Brasil, e do Paulo Willis também, que colocavam essa pauta o tempo todo dentro do Conselho Internacional do Fórum Social Mundial e da necessidade que ele tivesse um espaço específico, um espaço onde essa temática pudesse ter prioridade no debate da sociedade mundial. e até parece que naquele tempo já se olhava para esse tema e observando que era possível que a gente tivesse um problema muito forte à frente, porque depois de alguns anos a gente está com uma questão mundial que é bastante delicada. Para quem acha que o mundo é dividido em pedaços, mas para quem acha que a Terra é a nossa mãe, e que o mundo é nosso, acha que todos têm direito a migrar e a viver e a estar no lugar que escolher. Mas não é esse o problema que está acontecendo nesse momento. As pessoas não estão podendo escolher. Essa não é a questão. As pessoas estão migrando porque estão sendo obrigadas a abandonar os seus lugares. E é isso que a gente não pode permitir nesse nosso mundo, nesse nosso planeta. Então, eu queria trazer uma saudação especial para vocês de todas as organizações do Conselho Internacional do Fórum Social Mundial, que algumas delas fazem parte do Conselho Internacional de vocês. Trazer uma saudação e dizer que nós estamos trabalhando na mobilização forte de trazer o campo dos direitos humanos. Já fizemos uma reunião com América Latina, Europa, Tunísia e Marrocos para que nós possamos estar com o Fórum Mundial de Direitos Humanos muito presente a partir de agora, em especial durante o encontro de julho, aqui em São Paulo. Também o Fórum Social da Educação Popular, que iniciou este ano em Porto Alegre. Trazer esse campo da educação popular, da cultura popular, para estar fazendo essa interlocução, essa interface aqui em julho, e o Fórum Mundial de Educação. Então, de mundial, estamos todos muito por aqui. Só falta a gente conseguir encontrar os caminhos e os espaços das soluções para que a população dessa terra, desse planeta, tenha uma vida digna. Parabéns pela organização até agora. Muito obrigada pela acolhida. Nós temos na nossa pauta agora uma fala do secretário Eduardo Suplicy, e, após a fala dele, também nós vamos assinar aqui hoje um memorando de entendimento entre a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, e Cidadania, e a Secretaria Técnica do Fórum Social Mundial de Imigrações. Então, passo a palavra para o nosso secretário Eduardo Suplicy, e aí já peço também para a Camila trazer o termo aqui para a mesa, para que a gente possa assinar posteriormente. Muito obrigado, muito boa tarde, meu caro Paulo Willis, coordenador das políticas para os migrantes aqui da Prefeitura Municipal de São Paulo, e da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. Cumprimento o Luiz Barsérgio, do Grito dos Excluídos, e a senhora Salete Valenzan, do Instituto Paulo Freire, este grande brasileiro que, por todo o mundo, ensinou como é que poderemos avançar na educação, em especial na alfabetização das pessoas. É muito importante que, especialmente com o empenho do Paulo Willis, estejamos aqui preparando o próximo Fórum Social Mundial das Migrações, que vai se dar de 7 a 10 de julho, próximo, e vai ser aqui no próprio Centro Esportivo Tietê. agradecemos à Universidade Zumbi dos Palmares por estar nos hospedando para este evento. E é tão importante que aqui nós estejamos a continuar o que já foi realizado em Porto Alegre, em Madrid, em Quito, Manilha e Johannesburgo, para estarmos refletindo sobre o direito dos povos migrarem através dos mais diversos países. Quero saudar aqui a presença do responsável pela Missão Paz, padre Paulo Paris, que tem sido um extraordinário acolhedor, solidário, às pessoas que chegam dos mais diversos países, como nesses meses últimos, no último ano, tivemos a chegada, às vezes, em cada semana, de centenas de haitianos, mas também de pessoas que vieram dos mais diversos países da África, como ainda, nas últimas semanas, cerca de 100 mulheres, a maior parte delas com filhos ou esperando nenês, e que chegaram de Angola e precisando a assistência imediata. Então, quero até lhes contar, na primeira semana, logo após ter assumido a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura Municipal de São Paulo, antes era o secretário Rogério Sotili, que está por chegar aqui a qualquer momento, ele é hoje o secretário especial nacional de Direitos Humanos, mas recebi, naquela primeira semana, a visita do padre Paulo Parise, que estava muito preocupado com a chegada de centenas de haitianos, muitos vindos do Acre e que cruzaram fronteiras do Peru, do Equador, de outros países vizinhos, e chegaram de ônibus aqui em grande número e eu fui lá visitar a igreja e o salão junto à igreja, havia em frente à Igreja da Paz um lugar onde cabiam hospedados quase uma centena de haitianos, mas outros tiveram que ficar no grande salão junto à igreja até que se conseguisse um lugar para hospedá-los. E ele, então, me disse, olha, está necessitando com urgência que possam estes migrantes receberem a documentação para que seja possível buscar e encontrar oportunidades de trabalho em São Paulo e mesmo no interior de São Paulo ou em outros estados. E, então, realizamos um esforço porque, entre os documentos, era necessário a carteira de trabalho e, diante desse apelo, nós solicitamos a Secretaria de Trabalho e Emprego para, em entendimento com o Ministério do Trabalho, pudesse logo ser emitida as carteiras de trabalho para os que vieram de outros países. E o padre Paolo, então, me lembro, a situação da economia estava melhor do que agora, porque naquele mês de fevereiro, há um ano atrás, ele me disse, olha, quando a pessoa consegue obter a carteira de trabalho, em cerca de três, quatro dias, consegue um emprego. Talvez agora esteja um pouco mais difícil, porque esse prazo agora está sendo estendido em função de termos tido uma certa recessão na economia brasileira com repercussões aqui em São Paulo. Mas, eu quero lhes transmitir que acompanhamos com muita atenção os movimentos migratórios e, em especial, daquelas pessoas que têm vivido em países onde surgem conflitos, como nesses últimos anos, ali no Oriente Médio, em países como o Iraque, ou também na Síria, onde tem havido conflitos seríssimos, mas, em outros países do Oriente Médio, tem havido um grande fluxo de migrantes que têm percorrido os diversos países da Europa e também muitos têm vindo ao Brasil e nós, aqui em São Paulo, em especial, temos tido a preocupação de dar as boas-vindas a todos os migrantes. Afinal de contas, se nós formos observar a composição da população de São Paulo, que hoje atinge cerca de 12 milhões de habitantes, quase todos aqui somos pessoas que viemos, que tivemos, se não pais, avós, bisavós, sejam portugueses, italianos, franceses ou latino-americanos dos mais diversos países. Hoje nós temos cerca de 300 mil bolivianos em São Paulo, 22 mil paraguaios, milhares de equatorienses e pessoas do Equador e também da Argentina, do Uruguai e dos mais diversos países e, mais recentemente, também, da América Central, como exemplo dos haitianos. e, portanto, numa cidade conhecida como cidade dos mil povos, é mais do que adequado que nós venhamos a dar as boas-vindas e queiramos facilitar que, quando aqui chega um migrante de qualquer nacionalidade, toda a oportunidade de direito à cidadania, de direito à moradia, ao trabalho, a ter os seus documentos, de ter assistência à saúde, enfim, do direito à vida com dignidade, direito à educação, inclusive, para as suas crianças e para os adultos, porque aquelas pessoas que chegam conhecendo outras línguas que não o português, inclusive, queremos informar juntamente com a Secretaria Nacional do Ministério da Justiça e a Prefeitura Municipal, em especial, pelo esforço da coordenação de políticas para os migrantes. Nós, neste semestre, por exemplo, estamos realizando um curso de português e de cultura brasileira para 200 migrantes e das mais diversas nacionalidades. E isso, justamente, como um instrumento, algo que estamos realizando este esforço para dar as boas-vindas a todos vocês. eu quero lhes transmitir, eu hoje até estou impactado, porque hoje, pela manhã, assisti ali na Secretaria de Direitos Humanos, todos os sábados, às 11 horas, lá no cinema Itaú Frei Caneca, apresento a exibição de um filme gratuito para todos e relacionado aos direitos humanos. E hoje, passou o documentário sobre a história de Betinho, que era uma pessoa de excepcional qualidade, embora sendo hemofílico e tendo e tendo contraído o AIDS, e ele foi um gigante da luta, a nação pela cidadania, contra a fome, a miséria e pela vida. Quero anunciar e dar as boas-vindas ao nosso querido Rogério Sotili, que era o secretário de Direitos Humanos de São Paulo e hoje é o secretário Especial Nacional dos Direitos Humanos. Seja muito bem-vindo, Rogério Sotili. Um grande abraço. Bem-vindo. Então, eu estava lembrando, Rogério, eu hoje, lá na sessão de Direitos Humanos, assisti o documentário sobre a história do Betinho, o filme, já assistiu? Então, recomendo muito porque é um documentário comovente de como que ele conseguiu mobilizar o país e fazer com que, ao tempo do presidente Itamar Franco, ele colocasse numa decisão de reunião ministerial a sugestão do Betinho que, a partir daí, o Brasil teria que ter como primeira prioridade uma ação de cidadania contra a fome, a miséria e pelo direito à vida com dignidade. Então, ele conseguiu, nos anos 80 e 90, mobilizar a sociedade brasileira para este objetivo que continuamos a lutar por ele. e, para aquelas pessoas que vieram de países com dificuldades econômicas ou por causa dos conflitos, queremos dizer que vamos continuar a lutar pelo direito à vida com dignidade para todos que estão vivendo no Brasil, para os próprios brasileiros, para os imigrantes que aqui chegam, mas também vamos continuar a batalha para que em cada um dos países do planeta Terra se tenha instrumentos colocados em prática que possam assegurar a vida de todos com dignidade e sempre com fundamentos nos objetivos de alcançar solidariedade, fraternidade entre todos os povos do mundo. Muito obrigado a todos e sejam bem-vindos ao Fórum Social Mundial das Migrações. Obrigado, Eduardo Suplicy. Eu sempre tenho que dizer, é uma honra muito grande trabalhar contigo. Eduardo Suplicy realmente é uma pessoa que está junto, ao lado, caminhando junto com o povo e em especial os imigrantes. Eu queria agradecer muito a presença aqui da TVT, a TV Perseu Abramo que está transmitindo esse debate, o pessoal da Mídia Ninja também que está aqui presente, e outros meios de comunicação que a gente pode, à medida que vamos me identificando e anunciando aqui. Desceu Paulo Parise, presente aqui em São Paulo, professor Durval, que veio lá de Minas Gerais, da PUC de Minas, membro do Conselho Nacional de Imigração. A Tuila também veio de Brasília, representando o Cezem. Então, muito obrigado pela presença de todos. O Miguel também já chegou, daqui a pouco assume o microfone. Então, eu vou passar a palavra agora para o nosso companheiro, colega, Rogério Sutile, secretário nacional de Direitos Humanos. Obrigado, gente. Bom, em primeiro lugar, eu quero começar me desculpando porque eu cheguei atrasado, mas eu estou a meia hora tentando chegar aqui. Passei umas quatro vezes aqui na frente e o portão estava fechado e tal. Então, Paulo, para os próximos eventos, aqueles cartazinhos com as flechinhas, a reunião dos imigrantes do fórum vai ajudar bastante. Até porque tinha um grupo de uns 15, acho que eram africanos, que estavam tentando chegar aqui também, eu não sei se eles já chegaram, mas também estavam perdidos. Então, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar os meus companheiros de mesa, meus amigos Luiz, Bacégio, Salete, meu querido senador, secretário de Direitos Humanos, Eduardo Suplicy, Paulo Willis, coordenador de política imigrantes da Secretaria de Direitos Humanos, Parise, companheiro Parise, Miguel e todos os imigrantes aqui presentes, a Tânia, do SEDIC, e, enfim, os nossos companheiros do Conselho Participativo da cidade de São Paulo, os imigrantes e todos os presentes aqui. Bom, primeiro, eu quero dizer para vocês do quanto feliz que eu estou de poder participar dessa reunião, deste evento preparatório ao Fórum Social Mundial dos Imigrantes que acontece em São Paulo neste ano. Um fórum que já aconteceu em todos os continentes e agora volta ao Brasil para que a gente demarque um passo importante numa nova visão para o imigrante no mundo. Eu digo que estou feliz porque há quatro anos atrás, apenas quatro anos atrás, eu me considerava um cara extremamente ignorante, alienado, alheio ao mundo dos imigrantes. o que eu aprendi de quatro anos para cá, eu devo isso especialmente a vocês imigrantes, muitos deles que aqui estão. E devo também ao Paulo Willis que, logo que eu fui convidado pelo prefeito Fernando Haddad, Suplicy, para vir criar a Secretaria de Direitos Humanos, o Paulo Willis não parava de me perseguir e dizer que queria criar uma coordenação de imigrantes na Secretaria. Eu dizia, uma porra, mas o que tem a ver com os direitos humanos? Isso é uma questão da justiça. E o Paulo Willis foi tão insistente que começou a levar Oriana e outros companheiros a conversar comigo e eu comecei a me sensibilizar de que achava que, de fato, a questão do imigrante tinha a ver com direitos humanos. E, a partir daí, contato com o SEDIC, contato com a Missão Paz, a vinda dos haitianos, a vinda de todos os africanos que aqui chegavam, eu comecei a me abrir por essa temática que, hoje, faz parte da minha vida. Então, eu quero dizer que, de quatro anos para cá, que eu comecei a viver essa nova realidade que, hoje, tem muito a ver com aquilo que eu penso sobre o mundo, sobre a nova sociedade que eu tanto penso e luto para que aconteça. Então, eu aprendi com vocês sobre o mundo que eu quero lutar, que eu quero criar, que eu quero me dedicar por onde eu passo, seja na minha militância política, seja na minha atividade como gestor público, como dirigente político. Bom, e foi nessa relação com vocês que nós criamos em São Paulo a coordenação de imigrantes para a cidade de São Paulo. E aqui nós começamos a desenvolver políticas públicas. Políticas públicas que eu não preciso ficar repetindo porque vocês foram parte delas. Mas tudo começou com aquela ideia de que nós tínhamos que olhar para o imigrante como sujeito de direitos. Primeiro, que a migração era uma realidade do mundo. A migração era uma realidade do nosso país. A migração era uma realidade de São Paulo. A migração fazia parte de toda a formação histórica do nosso país. E nós estávamos alheios a isso. Era como se migrantes fossem um problema. Como se migrantes fossem vistos como uma questão que devia ser tratado como um problema, como assistência social. E não visto imigrantes como parte da nossa história, como nós somos fruto de uma visão migratória. Nós somos fruto de uma construção cultural onde que imigrantes fazem parte do nosso dia a dia. Eu sou filho de imigrantes. Eu não tinha me dado conta disso. O Suplicy é filho de imigrantes. Provavelmente o Bacet, o Salete, o Paulo Willis é migrante, é paraguaio. Então, nós somos migrantes. Nós temos uma história de imigração. E nós não tinha política que olhasse dessa forma. Então, nós começamos a trabalhar com essa nova visão de olhar o migrante. O migrante como sujeito de direito, o migrante que deve ser valorizado, o migrante deve ser potencializado, o migrante que pode ser visto de uma forma que tenha todo o potencial que se traduz no que é São Paulo hoje. Mas ele sempre foi visto à parte. Então, nós começamos a ver o migrante como parte constituinte total da história da nossa sociedade. A história da humanidade, a história de São Paulo, a história do nosso país. e descobri ele dessa forma, nós começamos a entender de que o migrante estava completamente afastado de todas as políticas públicas, de todos os direitos que ele devia ter e que não tinha acesso a esses direitos. E isso que deveria pautar a construção da política de imigrante para a cidade de São Paulo e que a coordenação de imigrante devia se preparar. E de que forma nós poderíamos traduzir isso em políticas públicas? Traduzir em políticas públicas levando apoio às suas atividades econômicas, levando apoio às suas atividades sociais, às suas atividades culturais, para que elas pudessem afirmar como população pertencente ao nosso meio, ao nosso espaço político, ao nosso espaço econômico. e isso nós começamos a entender que isso também era importante a gente lutar pelo direito de participação e o direito de voto. E o direito de voto do imigrante em São Paulo no primeiro momento se traduziria no direito de voto para o conselho participativo da cidade. Pela primeira vez na cidade de São Paulo o imigrante tinha direito de voto e tinha direito de ser votado. e nós fomos construindo inúmeras políticas públicas para o imigrante. Importante, gente, o que eu quero dizer é que não existe um modelo não existe no atual modelo econômico não existe no atual modelo de sociedade espaço para o imigrante. Nós precisamos trabalhar numa perspectiva de que na sociedade que nós queremos no modelo econômico que nós queremos o imigrante é a sua transitoridade o seu trânsito a sua migração a sua a sua locomoção o seu movimento é completamente natural o seu movimento é visto com naturalidade o seu movimento ele é importante esse é o mundo que nós queremos nós queremos um mundo onde as migrações sejam vistas de forma extremamente importante e valorizada dessa forma nós queremos uma sociedade onde que não tenha divisa nós queremos uma sociedade onde seja potencializada todas as culturas uma sociedade onde que seja potencializada o seu trabalho a sua economia o seu desenvolvimento econômico então nós temos que acreditar que esse mundo onde o migrante é parte constituinte onde o migrante faz parte importante da sociedade e que seja valorizada e que seja respeitado ele é possível e para fazer isso gente esse mundo que nós vivemos um mundo de solidariedade um mundo onde que não tenha divisa um mundo que nós valorizamos as culturas onde que nós valorizamos o imigrante que nós valorizamos as diferenças esse mundo só é possível se nós trocarmos experiências nos unirmos em nível internacional nós desenvolvermos políticas públicas nós lutarmos por isso e nesse sentido eu quero dizer para vocês que aí reside a importância do fórum social mundial internacional que vai se realizar em São Paulo é um momento onde que nós definitivamente podemos trocar experiências é um momento onde que nós podemos trocar opiniões é um momento que nós podemos discutir e fundamentalmente é um momento que nós podemos nos articular para criar uma força política mundial internacional que lute para o direito dos imigrantes enfim nós queremos mostrar para o mundo que outro mundo é possível e que nós queremos construir políticas públicas para o imigrante que integre cada vez o imigrante como pessoa importante para o desenvolvimento de qualquer sociedade em qualquer espaço com direito totalmente de cidadania é isso que nós queremos fazer e o que nós e fazer isso em São Paulo em São Paulo Paulo Iles é significativo porque é o reconhecimento de que São Paulo produziu políticas importantes que nunca tivemos na história do nosso país é o reconhecimento internacional de que São Paulo é uma referência então São Paulo e a Secretaria de Direitos Humanos está de parabéns por poder sediar esse Fórum Social Mundial do Imigrante e eu quero dizer para vocês que o que eu aprendi com vocês nesta cidade tem o meu compromisso de continuar lutando pelo direito do imigrante aonde eu estiver agora eu estou em Brasília na Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal o responsável por trabalhar a questão do imigrante no Governo Federal é a Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça o companheiro Beto Vasconcelos mas eu estou totalmente integrado ao Beto Vasconcelos e juntos nós vamos trabalhar para dar dimensão nacional a luta de vocês e esse Fórum Social Mundial ele vai ter o apoio tanto da Prefeitura de São Paulo do companheiro Suplicy do Paulo Willis mas vai ter o apoio do Governo Federal também nós queremos somar vocês porque nós entendemos que a luta de vocês vai produzir um Brasil muito mais feliz a luta de vocês vai produzir um mundo muito mais feliz e esse é o nosso objetivo é construir um outro mundo onde as pessoas tem todo o direito de serem felizes de se serem solidários se trocarem experiências de trocarem solidariedade de se irmanarem de serem vizinhos nós queremos um mundo de vizinhança um mundo onde as pessoas podem se encontrar trocar cultura é essa riqueza não é um mundo que produz riqueza e acúmulos nós não queremos esse mundo por isso que o mundo que nós queremos pensa no novo modelo econômico o mundo que nós queremos pensa numa nova sociedade onde todas as pessoas são solidárias e esse mundo é possível e esse mundo nós podemos demonstrar a partir do Fórum Social Mundial eu estou muito feliz por participar desse Fórum dessa reunião preparatória e quero dizer para vocês que a partir de agora todas as reuniões preparatórias que tiverem daqui para frente pode contar com a Secretaria de Direitos Humanos e com o Governo Federal parabéns Paulo Willis parabéns a todos os organizadores do Fórum do Fórum Mundial de Imigrantes e pode contar com o Governo Federal e vamos em frente outro mundo é possível muito obrigado muito obrigado Rogério estava pulei aqui mas tem que ter um agradecimento muito especial nós temos inclusive uma visita da Itália nosso querido Nino Galante da Tidiele é isso da Itália parceiro da CUT também temos a presença do Alexandre Bento da CUT Gustavo aqui da UGT e a cobertura também da TV Drone estão aqui os companheiros nos ajudando então eu vou chamar a Camila aqui para nos ajudar nós vamos então agora publicamente eu acho que isso é importante assinar um termo um memorando de entendimento entre a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo com a Secretaria Técnica do Fórum Social do Sétimo Fórum Social Mundial de Imigrações através do presidente do SEDIC o Luiz Bacejo então peço para o suplicir esse memorando ele tem como objetivo é um memorando que não prevê nenhuma transferência de recursos financeiro mas sim o compromisso da Prefeitura junto com a Secretaria Técnica e o comitê local empenhar os esforços para que o fórum ele possa acontecer com sucesso aqui na cidade de São Paulo então depois da assinatura aqui do suplicir peço também para que o Luiz Bacejo possa assinar e logo em seguida nós teremos finalmente com a nossa querida Mocha que já está conectada aguardando para conversar suplicir assinou agora o Luiz Bacejo uma sinalização muito importante o fórum social ele acontecer na cidade de São Paulo com o movimento social mas também contando com este apoio da Prefeitura da cidade de São Paulo está pronto Camila então segunda-feira estará publicado já no diário oficial da cidade então vamos acolher com um aplauso esse compromisso aqui da Prefeitura de São Paulo tá bom então feito isso nós podemos desfazer a mesa para que a gente possa assistir também lá junto com os companheiros a fala da nossa querida Aida Garcia Naranco espero que agora funcione né o Rogério tá querendo desfazer a mesa aqui e está garantindo o vinho do Luiz Bacéjo para todo o Fórum Internacional Mundial de Imigrantes sabe isso tá bom só lá tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom Amém. Amém. Sim, todos que están hoy día reunidos en el sector tengan una jornada de gran éxito. Mi nombre es Ida García Naranjo, soy miembro de Pasos y Ploteras, soy presidenta de Ploteras y formo parte del Comité Internacional de Sociales y Atenciones. Quiero en esta oportunidad... ...se ha dado al CEDE. ...se ha dado al CEDE. ...se ha dado al CEDE. Esta instituição, desde há muitos anos, hoje em dia, este foro social mundial, com seus antecedentes, também em Brasil, conta com uma década e meia mais de impulso, com uma grande aspiração, e dizer que essa grande aspiração se completou sempre em Lima, de outro mundo é possível. E nesse esforço seguimos estando todos os que somos membros de espacios e fronteiras, e todos os que somos membros do foro social mundial de as milhações. Quero dizer também que vivimos hoje em dia, no ano 2016 e desde o ano passado, uma crise migratoria de ordem mundial. Essa crise migratoria é a mais grave produzida depois da Segunda Guerra Mundial, no ano 1945. Por isso, é fundamental a realização e a importância que tem o foro, porque essa situação está levando ao deterioro da qualidade de vida, e, por suposto, da perda de vida e da morte, a milha e milha de pessoas em todos os nossos continentes. Frente a essa situação, os cidadãos, as cidadãs do mundo que atiramos por uma cidadania universal, não nos podemos colocar no margem desta crise humanidade mundial. Queremos nós, o impulso de pontes e não de muros, o modelo e o estabelecimento, o que pretende levantar muros, levantar muros econômicos, levantar muros sociais, levantar muros de xenofobia, e, para nós, tem que haver fontes para a solidariedade, fontes para a esperança, fontes para o acercamento entre os povos. Esse é o objetivo, indudablemente, do foro. Queremos nós uma mobilidade humana. Queremos dizer de maneira importante que, para nós, Brasil se tornou hoje em capital dos migrantes. São Paulo, a grande capital dos migrantes, não porque se realizará aí esse foro nosso tão esperado, mas porque é uma cidade que congrega a milhões de populações, de diferentes clientes, de diferentes clientes, de diferentes clientes, a milhões de migrantes, em que se está buscando melhorar as condições de vida. Queremos nós, desde este Brasil maravilhoso, para que os acordos dessa plenária sejam exitosos. E quisiéramos que esta tarde, ao final de esta tarde, se pudesse completar o acordo de entendimento entre o Foro Social Mundial das Migraciones e a Municipalidade de São Paulo. Saludo especialmente a presença e as palavras de Eduardo Sufrici, Secretario Municipal de Derechos e de Ciudadanía, que, junto a Paulo Iles, como parte do equipo, e o nome a ele como parte do equipo de Espacios Sin Fronteras e da Secretaria Técnica, efectivamente, é o impulso deste foro que está pronto a vener. Saludo ao Comitê Local, saludo a todos os comitês e grupos de trabalho, esperando que os acordos a que se arriben sean favorables ás necesidades de todos os migrantes. Queremos migrar de país, pero nós não queremos migrar de direitos. Por isso, todos os nossos contenidos e nossos impulsos serão por trabalho digno para os migrantes, por o respeito aos seus direitos humanos, por uma participação das poblaciones migrantes de maneira muito importante neste foro, que sejam os migrantes protagonistas deste foro em milhares de milhares. Em resumo, queremos mirar bem, viver bem, e queremos uma globalização da solidariedade e da esperança. Um abraço a todos. E meus melhores deseos na culminação desta plenária. E já nos estaremos vendo pronto. Que se se unha da en São Paulo também, do Comitê Internacional do qual formo parte como Presidenta de Espacios e Fronteras. Um abraço, irmão, um abraço, amigo, um abraço, irmão, porque todos somos migrantes no mundo e queremos um país móvil. Ministra, senhora Aida García Naranjo, muitas graças por seu mensagem, que é muito estimulante para que nós venjamos a organizar muito bem o próximo foro social para as migraciones. Então, muitas graças por suas palavras e vamos continuar colaborando uns com os outros. Muito obrigado. Muito obrigado. Quem falou foi o secretário Eduardo Suplicy. Tá bom. Bom, eu vou passar agora aqui a coordenação da mesa para o Miguel Almada. Antes, eu queria saudar também a presença dos colegas do Centro de Apoio ao Migrante, do CAMI. Não sei quem está por aqui. Também a Bela Feldman e toda a equipe lá da Unicamp aqui presente. Tá bom? Então, passo com o Miguel Almada para que a gente possa continuar com uma breve reflexão sobre o fórum. Boas tardes, companheiros e companheiras. Eu cheguei um pouco atrasado. Tivemos um problema de entrar na doutra. Fomos parar quase em Guarulhos. Bom, o seguinte é importante, a presença de cada um de vocês em esta plenária do Fórum Social Mundial das Migrações, que é um processo em construção e é muito importante a participação de todos. Também queria saudar aqui quem está presente, o Roberto Saraiva, que é do Serviço Pastoral do Migrante, que vem da Paraíba, a Patrícia Rivarola também, que faz parte da coordenação do Serviço Pastoral. Então, todos sejam bem-vindos esta tarde, nesta plenária, que é muito importante nesse processo de construção. Por que o Friço? Porque tem que se retomar o que foi o primeiro fórum. Então, esse que é o intuito deste sétimo fórum social mundial das migrações. Bom, agora vou chamar, todo mundo já conhece, o Luiz Bacejo, vai falar sobre tudo o que tem acontecido durante as etapas do Fórum Social Mundial das Migrações. Então, vamos receber o Luiz Bacejo, que faz parte do Grito dos Excluídos, também do Comitê Internacional do Fórum Social Mundial das Migrações. Esperando aí que ponha a minha fala para ser mais rápida, porque sei que tem muita coisa aí para... Mas eu vou ser breve. Bom, enquanto isso, aproveito para dizer que o Fórum Social Mundial das Migrações, o primeiro em 2005, em Porto Alegre, participaram 40 países, 600 pessoas, e ele nasceu justamente à sombra, ou na esteira, do Fórum Social Mundial. Lá se realizava o terceiro e nós fizemos o primeiro Fórum Social Mundial das Migrações. Vamos lá. Pode mostrar a primeira. Passando. Então, o que é o Fórum Social Mundial das Migrações? É o encontro mundial onde participam organizações, movimentos sociais, que compartilham suas experiências, seus problemas, que procuram aprofundar o tema das migrações. Ele é um Fórum plural, ele não é nem governamental, nem católico, nem crente, ele é plural, ele é de todos, é da sociedade, propõe-se a facilitar a articulação de forma descentralizada da rede de identidades e movimentos que atuam concretamente em escala local e em escala internacional também. Buscando, assim, construir melhores condições de vida para aqueles que têm que se deslocar e que nós sabemos que, em grande parte, migram porque são obrigados, porque não encontram condições de vida no seu país. Nós queremos que a migração seja um ato espontâneo e não obrigatório. E, dentre os princípios, o Fórum se realiza a cada dois anos, vocês já ouviram falar em todas as edições anteriores, é um ambiente aberto, quer ser um ambiente aberto para o profundamento e a reflexão migratória, as causas, as consequências e possibilitando um debate democrático de ideias. Então, quem constrói o Fórum não é a secretaria técnica, quem constrói o Fórum são as pessoas, os imigrantes, os estudiosos, os pesquisadores que querem debater um tema, uma experiência, etc. Então, ele vai ser... Ele é autoconstruído. Espaço plural e diversificado, não confeccionado, não governamental, isso não impede que tenhamos apoio do governo, no caso da Espanha e do Equador. Na Espanha, teve uma prefeitura lá de Rivas, Vácio e Amadrid, que, sem interferir em nenhum momento, apoiou 100% o Fórum. E esperamos, depois dessa assinatura, termos o mesmo apoio aqui, com certeza o teremos, tanto da prefeitura como do governo federal. Ele se coloca em oposição a toda a visão totalitária, reducionista da economia e do desenvolvimento da história. Quer dizer, essa visão neoliberal, ele se põe totalmente contra o Fórum Social Mundial das Migrações. No final do Fórum, se emite uma declaração. No primeiro Fórum, não houve declaração. Nós fizemos um livro, onde está toda, contar todas as palestras, os debates, etc. Mas quem faz a declaração não é o Fórum, são os movimentos sociais presentes no Fórum, na Assembleia final. É assim que, assim como acontece também no Fórum Social Mundial. quem imita a declaração são os movimentos sociais aí presentes. Ele quer estabelecer um processo permanente sem reduzir a meros eventos para a busca de constantes soluções alternativas ao modelo neoliberal e às grandes corporações multinacionais que tanto exploram os imigrantes e aproveitam, que compõem barreiras socioeconômicas e culturais aos imigrantes. E aqui vocês podem ter uma visão. Então, o Comitê Internacional, nessa postilha que vocês receberam aí, tem as entidades que fazem parte do Equador, da Itália, do México, América Central, Brasil, América Latina, etc. Nós aqui, que estamos aqui hoje, somos o Comitê Organizador Local. Certo? Por isso que depois vai ser visto o trabalho das cinco equipes que foram constituídas aí para fazer funcionar. Então, cabe à Secretaria Técnica executar. Executar aquilo que o conjunto estabelece. É assim que funciona. E as comissões, que depois terá... É um dos assuntos que vai entrar logo em seguida. Então, é isso, gente. Como eu falei antes, vamos contribuir. E a gente... É, na verdade, que as críticas, de fato, existem críticas construtivas, não para destruir o processo. Vamos nos somar naquilo que assinamos junto. Aquilo que nós assinamos junto deixa de lado. se a gente quer, de fato, construir um processo do fórum. Lembrando também que o fórum não quer ser um evento que começa hoje e acaba no dia do fórum. O fórum é um processo contínuo, contínuo, de organização, de articulação, de mobilização. É isso que nós esperamos que seja esse sétimo Fórum Social Mundial das Migrações. Muito obrigado. Bom, o Luiz foi muito rápido neste processo de esclarecimento deste sétimo Fórum Social Mundial das Migrações. Em seguida, vamos a um pequeno coffee break e voltamos para que as comissões, cada uma, os relatores, vão vir aqui na frente para expor as suas ideias, o trabalho que foi realizado em cada comissão. Então, vamos a um intervalo e, em seguida, voltamos com as comissões. Bom, gente, vocês viram que o lanche foi bem reforçado, não é? Isso significa que a gente vai ficar até as 10 horas hoje aqui. Eu vou pedir um apoio para vocês que estão aí no fundo para convidar as pessoas para que possam ir entrando, porque agora a gente começa o fórum de verdade, não é? Porque agora nós vamos já debater a programação, os temas e todas as propostas dos grupos de trabalho. Então, eu até gostaria de pedir para que as pessoas que vão falar que já possam ficar mais na frente, não é? E aí vou passar aqui a palavra para o Miguel Almada, não é? Antes foi tão rápido, não é? Que eu acabei esquecendo até de apresentar o Miguel Almada. Então, o Miguel Almada, ele é membro também do Comitê Internacional do Fórum Social Mundial das Migrações e ele representa uma das entidades fundadoras do Fórum que é o Serviço Pastoral dos Migrantes. Tá bom? Então, Guilherme, contigo para dar sequência. bom, vamos, chegando mais aí o pessoal que está no café ainda, para hoje, sexta-feira, cinco horas, para tentar já mais ou menos ir fechando as propostas e as sugestões. Então, vamos dar acho que em máximo cinco minutos e já vamos chamar as comissões aqui para cada um dar, colocar as suas propostas e principais sugestões deste Sérgio Fórum Social Mundial das Migrações. Também quero convidar a todos vocês fora de ser do Serviço Pastoral do Migrantes. Eu estou com um programa na Rádio 9 de Julho aos domingos às 18h30 que trata o principal problema das migrações. Então, aos domingos na Rádio 9 de Julho vai me ouvir eu e a Patrícia falando da questão migratória. Bom, vamos dar sequência? Senão, o processo não anda. Então, em esta plenária do Sétimo Fórum Social Mundial das Migrações vamos chamar as comissões que vão colocar as propostas e principais sugestões. Vamos chamar primeiro quem que é o representante da comissão de programação? Então, aqui na frente, por favor. Já vamos chamando também o representante da comissão de documentação para ir ficando aqui na mesa. Vamos chamar o representante da comissão de mídia e redes sociais. O representante da comissão de mobilização também vamos chamar. Comissão de cultura e o principal a comissão de finanças. Esse aí que é o vilão. Então, por gentileza, quem que é de programação? Então, por favor, já vamos subindo aqui no palco. O cara da grana está aqui já. Quem que é o representante de documentação? Então, podem subir. Mídias e redes sociais? Quem que é o representante de mídia? Até aí, a Neide. Vamos subindo já? Vamos subindo. Mobilização, quem que é? Geni de Equador. Quem que é a mídia? A mídia está aí. A mídia é a Geni. Programação. Programação está aqui. Mídia, documentação. Quem que é a documentação? Está aqui? Está aqui já. Mobilização, quem é? Cadê? Mobilização está aqui? Está bom. Cultura? Comissão de Cultura está aqui já? E Finanças? Já está aqui também. Então, vamos dar início já? Vamos chamar todo mundo para ficar aqui na mesa, acompanhar as propostas de cada comissão que é importante. Está todo mundo reunido aí atrás nas últimas conversas, mas já vamos passando aqui na frente para dar início a esta apresentação das comissões. Então, vamos dar início primeiro, você vai se identificar seu nome. Nome? Meu nome é Jorge Edgar Jorge Edgar Bampale Congo Reprogramatí do Congo. Obrigado. 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 Alô. Olá, tudo bem? Boa tarde. Bem, mais uma vez, meu nome é Bruno, eu trabalho na Secretaria Técnica aqui do fórum. E, mais uma vez, também gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês. É muito importante esse empenso e engajamento de todos aqui. Eu fico feliz, acho que todo mundo está tão feliz que as pessoas estão abraçando mesmo esse fórum e com essa vontade de fazer acontecer. Vou apresentar, então, as propostas da comissão de programação, eu e o Jorge. Sim, acabei de falar. Meu nome é Jorge, Edgar, sou coordenador do projeto de orientação aos imigrantes, um projeto piloto que a gente está trabalhando para ajudar os imigrantes na área da saúde. Sou também um dirigente da comunidade congolese. sou secretário-geral jurídico da comunidade congolese aqui no Brasil. Como membro desse grupo da programação, a gente está apresentando para você aqui o objetivo desse grupo da programação, o trabalho que a gente vai fazer. Primeiramente, a gente tem que definir o calendário das inscripções do Fórum Social Mundial da Imigração e a atividade e a data do encerramento das inscripções. Segundo, reunir as propostas da atividade é apresentada, organizando elas para proximidade temática. Terceiro, a gente tem que organizar e informar as propostas principalmente sobre a temática similária. No final, a gente tem que facilitar a comissão, o contato entre os propostas. Dentro dessa comissão, a gente tem três reuniões. O primeiro reunião estava no dia 19 de janeiro, o segundo no dia 1º de fevereiro, terceiro, dia 17. A comissão está aberta até hoje, para qualquer pessoa que quer fazer parte da comissão, colocar sugestão. O grupo está aberto até esse momento. Eu vou passar a palavra para o Bruno para apresentar para você a atividade realizada. Obrigado, Jorge. Então, aqui são as atividades que nós já realizamos até agora. A comissão de programação realizou a tradução dos eixos, ou seja, pegamos os eixos transversais do fórum e fizemos a tradução que constituiu um texto introdutório sobre o tema do Fórum Social Mundial de Imigrações, mais atividades que podem ser de sugestão, exemplificações de atividades que podem ser elaboradas em cada eixo. Colocamos também, fixamos a proposta para as inscrições a partir do dia 15 de março. Primeiramente, pensamos em antecipar, porque todo mundo já está com muita vontade de se inscrever, de já começar, só porque ficou mais prudente colocar para o dia 15 de março. As atividades em andamento são a definição do nome dos palestrantes, a partir das sugestões baseadas nos princípios do Fórum Social Mundial. Aqui já vai ficar um pouco mais claro para todos. Aqui o calendário proposto para as inscrições do fórum. Do dia 15 de março ao dia 30 de abril, as atividades autosugestionadas. Do dia 30 de abril ao dia 20 de maio, sistematização e divulgação. Dia 20 de maio a 10 de junho, a reabertura das inscrições. E dia 20 de junho, finalmente, a divulgação de resultados e envio já para a gramação e também já a divulgação. Indicação de conferencistas. Nós agora, a comissão está focada nesses conferencistas, estabelecer esses conferencistas, os palestrantes, que vai ser a conferência de abertura, com um especialista no tema do fórum, e as conferências por eixos, que serão duas, dois especialistas na temática, por eixo. A indicação vai ocorrer, a nossa proposta, que seja até o dia 15 de março, através do e-mail e também dos critérios, que nós vamos fazer a divulgação, a comissão de programação, para as demais comissões, e as pessoas que puderem também indicar os nomes para estar falando no fórum. Está bom? Então, para finalizar, a gente quer agradecer o membro organizador do Fórum Social Mundial, por essa oportunidade, mais para nós como imigrantes. A gente está com... Agradeço também os membros, as pessoas que estão trabalhando já dentro dessa comissão da programação. A gente está convidando vocês para participar dessa comissão da programação. Qualquer sugestão você pode mandar para a gente, se você não tem tempo para participar no nosso reunião, mas qualquer sugestão você pode mandar para a gente. A gente não quer fazer uma coisa mais intelectual, se sim, para uma categoria das pessoas. Qualquer ideia que você tem, a comissão está aberta, você pode passar, conversar com a gente, ou fazer parte dessa comissão. Então, só isso que a gente quer falar para você. Agradeço. Obrigado. Muito obrigado. Agora vamos chamar a comissão de documentação, mas antes, uma informação. Após as cinco comissões, vem o debate. Então, cada um que tem alguma proposta, alguma sugestão, vai marcando que, após o término das comissões, vem o debate, sim, para dar uma sequência e um andamento rápido a esta plenária do fórum. Então, agora vem a documentação. Se identifiquem, por gentileza, quem são. Boa tarde, pessoal. Nós somos representantes da comissão de documentação. Eu sou a Raíssa, essa é a Laís e a Kátia. E a Vanessa. E a Laís vai fazer a exposição que a gente preparou para apresentar para vocês o objetivo da nossa comissão, do que já foi feito e o que a gente pretende fazer. E a gente gostaria de convidar a todos que desejassem participar da comissão para que também ou falassem com a gente, ou fossem lá na mesa da recepção para se inscrever na comissão. Está bom? Obrigada. Bom, boa tarde a todos e a todas. Em relação às propostas da comissão de documentação, nós dividimos em quatro eixos. Os objetivos da comissão, as propostas concretas, os primeiros resultados e as propostas futuras de execução. Os objetivos, o primeiro é documentar todo o processo de construção do Sétimo Fórum Social Mundial das Migrações, sistematizar os resultados dos trabalhos das comissões, preparar a declaração final do Sétimo Fórum, estabelecer a metodologia para a elaboração da declaração final e fazer um resgate de materiais de edições anteriores. As propostas concretas. É o resgate da memória do fórum, de todos os fóruns anteriores, em relação à entrevista, síntese dos resultados dos fóruns anteriores também. Criação de um folder do Sétimo Fórum, com a intenção de mobilizar e difundir o fórum, sendo destinada à comissão de mobilização para fazer a distribuição. Arquivo virtual de todos os documentos oficiais, assim como relatórios com base nos documentos apresentados nas reuniões das comissões de forma cronológica. Desenvolvimento do informe sobre o processo atual da organização do Sétimo Fórum. Os primeiros resultados que nós obtivemos. A coleta das declarações finais de todos os fóruns já foi realizada. A criação do folder do Sétimo Fórum também. Nós já temos um arquivo virtual estruturado, com a alimentação do acervo que está em andamento. Então, conforme a gente recebe esses dados, nós vamos armazenando nessas nuvens. Está sendo realizado o mapeamento dos possíveis entrevistados, com a intenção de relatar a experiência nos fóruns sociais mundiais de migrações anteriores. e também questioná-los em relação à expectativa do fórum atual. Foi realizada a coleta de material referente aos fóruns anteriores, como livros, notícias, artigos e afins. As propostas futuras da execução. Estabelecer a metodologia para a elaboração e declaração final do Sétimo Fórum. Iniciar as entrevistas para a consolidação do resgate da memória do Fórum Social Mundial das Migrações Anteriores. Criação de um documento básico, reunindo informações sobre todos os fóruns anteriores também. E dar continuidade na organização do arquivo de documentos oficiais do Sétimo Fórum. Bom, como vocês puderam observar, dos objetivos que nós tivemos e também das propostas concretas, boa parte já foi executada. Então, agora o que falta são dados que a gente vem recebendo do modo como vai tendo o andamento da comissão, que vem chegando para a gente também e que a gente vai organizando dentro da comissão de documentação. Obrigada. Bom, aí estão as propostas já da documentação, a programação. Você vai embarcando que é importante que as propostas no debate que sejam propostas concretas, para não existir muito debate, tira isso, acrescenta, mas vamos trabalhar de uma forma bastante responsável com ações concretas para que as comissões possam trabalhar perfeitamente. Agora vamos chamar a comissão de mídia e redes sociais. Boa tarde. Meu nome é Jenny, eu venho do Equador e estou integrando a comissão de mídias. Antes de começar, gostaríamos muito de convidá-los a todos os presentes que queiram integrar essa comissão para pedir na secretaria local sua adição. Bem, vamos começar então? Objetivos da comissão de mídias. Envolver a sociedade civil nos eixos temáticos do Fórum Social Mundial das Migrações. É necessário, é fundamental e merece um fórum que já tem 10 anos que a sociedade se envolva. A comissão de mídias, então, pretende fazer isso com a estrutura que depois nós comentaremos. Mas não apenas a comissão de mídia, nós todos somos e devemos ser divulgadores do encontro. Bem, vamos divulgar então conteúdo e vamos ser a interação com os imigrantes, migrantes e também com o povo brasileiro. O que é isso? Nós queremos na comissão de mídias e redes sociais que vocês tragam para nós conteúdo, sendo ou não parte da comissão, que deixem para a gente saber o que estão fazendo, o que estão sentindo, para nós poder divulgar. Promover o fórum na empresa nacional e internacional é um dos cometidos fundamentais da comissão de mídias e para isso nós desenvolvemos alguns GTs ao interior para conseguir este objetivo. E assim também promover as inscrições, tanto dentro do Brasil como fora. Bem, as premissas de trabalho. Nós temos três tipos de imigrações que queremos abordar, que achamos que são necessárias, que é a imigração, quem vem de fora, que é a migração interna, todos os movimentos migratórios dentro do Brasil também devem estar presentes. E claro, a imigração, que vai daqui para outros lugares. Por quê? Porque o fórum é mundial. Então, devemos ter essa delicadeza. O que vamos fazer? Nós queremos contar o histórico e aí nos acompanharemos com a comissão de documentação e queremos também saber o que está acontecendo hoje. Desenvolver o trabalho com parcerias. Isso é fundamental, já que o fórum é social, não conta com grandes recursos econômicos, portanto, também é uma necessidade procurar parceiros. Então, vocês também são chamados a indicar-nos parcerias possíveis para realizar um bom trabalho. Logo, envolver empresas, colaboradores e parceiros migrantes, sempre que possível. O fórum tem como objetivo macro envolver um 50% de imigrantes. E então, também, claro, é o objetivo não apenas da comissão de mídia, senão de todas as comissões. Bem, as propostas de atividades. A comissão de mídia desenvolveu dois tipos de atividades. Uma institucional. Para nós, é fundamental que os diferentes públicos, atores e agentes entendam o que é o fórum mesmo. Às vezes, podemos pensar que é essa vida, mas não é. E temos como objetivo grande divulgar o que é o fórum das migrações. Também nos acompanharemos com outras comissões para realizar, dar cumprimento desse objetivo. E também, divulgar os eixos temáticos desse sétimo fórum. A temática e seus eixos. Para sabermos o que queremos fazer lá. Bem, a proposta de atividades. Nós temos um rescate histórico, temos campanhas. Dentro dessas, estamos pensando na campanha um logotipo 10 anos do fórum, que achamos importantíssimo comunicar, divulgar, trazer que a experiência do fórum das migrações, desse espaço de reflexão sobre as migrações, já acontece há 10 anos. A cobertura do processo integral também é um objetivo da comissão, uma proposta de atividade que está começando já. Nós estamos trabalhando agora, hoje mesmo, aqui. E a promoção das inscrições. Na proposta 2, os eixos do fórum, temos as notícias vinculadas, sejam de terceiros, produzidas sobre as temáticas do sétimo fórum. Os artigos também vinculados são produzidos para este encontro. Eventos culturais, quer dizer, a agenda migratória, a agenda dos migrantes aqui no Brasil. E quem sabe também, se nós conseguimos parcerias de fora, o que está acontecendo no mundo. Entrevistas com agentes sociais relacionadas com os eixos temáticos do sétimo fórum também. A estrutura da comissão. Nós vimos a necessidade de ter uma estrutura de forma a dar cumprimento real desses objetivos. E aí nós desenhamos um conselho editorial que dará as diretrizes e avaliará também o trabalho em campanhas, na assessoria de imprensa, passando por todas as mídias, jornalismo, fotografia, ilustração, vídeo e a gestão de mídias sociais e do site que nesse momento já está encaminhando, está se fazendo. Bem, em andamento. E as responsabilidades dos GTs. Eu não vou ler tudo, mas vocês verão que nessa segunda e terceira coluna aparecem quais as responsabilidades. que mais do que responsabilidades, nós queremos chamar de compromissos. Nós todos aqui temos grandes compromissos com esse espaço de reflexão. De forma a que não seja um evento, seja realmente um encontro. Um encontro dos diferentes movimentos migratórios, das organizações e dos indivíduos em mobilidade humana. Para isso, então, nós temos o Conselho Editorial trabalhando entre todos, as campanhas, trabalhando também com a comissão de mobilização, juntos aí, assessoria de imprensa, colaborando e trabalhando junto à comissão de programação, de documentação, o jornalismo e fotografia, trabalhando junto com os outros GTs da própria comissão. Temos a publicação online e audiovisual que trabalhará também acompanhando as outras comissões e os outros GTs. Por favor. Bem, a governança. Acreditamos também que é imprescindível na comissão de mídias nós marcarmos quantas reuniões e quão efetivas sejam estas reuniões. Quer dizer, vamos nos reunir para fazer algo. e de hoje em diante, sobretudo, para a confirmação de resultados. Está na hora não apenas a comissão de mídia, senão todas as comissões de começar a entregar resultados efetivos. E demandas das outras comissões para a comissão de mídia que se encargará do conselho editorial. Cabe também dizer nessa parte da governança, que nós pedimos muito esse acompanhamento das outras comissões com o trabalho de mídia, de forma nós podermos dialogar e divulgar o que está acontecendo nessas comissões. Finalmente, nós traçamos um cronograma efetivo de trabalho em que os GTs, por exemplo, ao final desse mês deverão apresentar em forma detalhada as atividades de cada um deles, assim como o prazo de reuniões. em julho, aquele grande plantão que todos nós teremos que fazer e finalmente uma avaliação imprescindível. Bem, agradecer muitíssimo de ser como migrante, vinda de outro país, acho fundamental que seja aqui em São Paulo, uma cidade que recebe tanta imigração, que tem tantos movimentos migratores internos à sede do sétimo fórum e que esperamos todos esse compromisso grande, fundamental para que dê certo. Muito obrigada. Propostas muito interessantes que estão aparecendo nas comissões e uma coisa que me chamou a atenção que é importante nesse fórum social mundial das migrações. Hoje em dia se fala, aproximadamente, tem um informe mundial que se fala de um bilhão de pessoas no mundo que são migrantes internos, refugiados e imigrantes. Se fala de 750 milhões de imigrantes internos. Então, esse fórum também vai tratar a questão porque é importante. Agora, vamos chamar a comissão de mobilização. Boa tarde. Gostaria de agradecer pela escolha da gente para representar o nosso grupo. Gostaria de falar de início que esse fórum deve ter importância na união. Acredito que cada um de vocês representa um grupo que está fora daqui. E, nesse momento, temos que nos unir para tentar mobilizar todos os grupos de imigrantes de todas as regiões, de todas as comunidades. Fazer com que esse trabalho seja um trabalho de união e que ele represente de verdade um fórum de imigração. Seja representado por imigrantes de verdade. Agradecemos todas as colaborações que tem de instituições, organizações que existem aqui em São Paulo, mas temos que dar importância ao imigrante que veio da sua localidade, do seu país e destacar que eles são os verdadeiros protagonistas desse fórum. Destacar que eles sofreram e continuam sofrendo muitas coisas que talvez a gente já passou, talvez a gente já conseguiu superar. O que mais? Então, eu questiono o Fórum Social Mundial das Imigrações e peço que todos que estão aqui e que sejam representantes olhem-se e vejam que a gente vai ser muito melhor e a gente vai ser muito mais forte se estiver unido. Vera? Oi, boa tarde a todos. Eu vou explicar um pouquinho do trabalho que a gente tem realizado na Comissão de Mobilização. Bom, os objetivos da Comissão de Mobilização são mobilizar a sociedade local, identificar parceiros e voluntários, organizar a hospedagem solidária e o acompanhamento e organização da estrutura para a realização do fórum. Aí, o que a gente fez? Dentro das tarefas da Comissão de Mobilização, a gente definiu estratégias e atividades para a gente começar da andamento. Aí, mobilizar a sociedade local, a gente, na verdade, acabou mudando o nome desse objetivo, porque a tarefa da Comissão de Mobilização não abrange só trabalhar com a comunidade local, com a cidade de São Paulo, porque a gente precisa envolver agentes e atores do Brasil inteiro e internacionais também. Então, por isso que até a gente combinou de mudar essa questão de mobilizar a sociedade local. O primeiro passo foi o mapeamento do público-alvo e, para isso, a gente fez uma divisão em três grupos de trabalho, que são os grupos de trabalho local, regional, nacional e internacional. O grupo de trabalho internacional tem como objetivo dialogar com a Secretaria Técnica, passar algumas informações que talvez sejam necessárias para o Comitê Internacional e cuidar da parte de recepção das pessoas que vão vir de outros países para o fórum, no aeroporto, alojamento e questão também da tradução. O grupo de trabalho que ficou com a parte nacional, além de definir as estratégias para mobilizar o Brasil inteiro, ele vai ter um diálogo com as entidades nacionais, com as embaixadas, consulados, a divulgação nacional e aí depois a gente vai passar as informações necessárias para a comissão de mídia também, principalmente quanto à questão de material para divulgação e mobilização das pessoas. E a participação de negros, indígenas e pessoas com deficiência, a comunidade LGBT e o comitê local e regional tem como objetivo trabalhar com e mobilizar os imigrantes nas comunidades locais, garantir a pluralidade de representação, o contato com os movimentos sociais, que é muito importante, porque muitas das lutas dos movimentos sociais estão intrinsecamente ligadas aos objetivos e aos eixos temáticos do fórum. também vai ficar o grupo de trabalho regional e local responsável por traslado no aeroporto, hospedagem, tarefas e é o grupo que vai tentar trabalhar com os voluntários mais para frente para o fórum para a gente conseguir dividir as responsabilidades e atividades. Aí depois também vai ficar responsável a gente definir algumas ações preparatórias para o fórum, algumas já estão definidas que, no caso, é a Marcha das Mulheres e o pré-fórum no Instituto Federal. Bruno. Três. A identificação de agentes multiplicadores. Então, a gente, todo mundo da comissão ficou responsável por entrar em contato com pessoas, por imigrantes renomados ou pessoas que provavelmente trariam uma visibilidade maior para o fórum. Então, por exemplo, o Sakamoto ou o Wagner Moura. Depois ficou... A gente também está fazendo, o pessoal do Instituto Federal começou a fazer, já tem um pré-mapeamento feito dos núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas e dos núcleos de relações internacionais, porque as atividades e os estudos deles são também ligados ao fórum, aos temas do fórum. Aí, também, a responsabilidade da comissão de mobilização é chamar para o fórum o movimento estudantil, o movimento negro, o movimento LGBT, indígenas e o movimento feminista. Depois, também, como responsabilidade, a identificação de parceiros involuntários. Então, o que acontece? Como a gente se dividiu em três grupos de trabalho, as campanhas de mobilização e a identificação dos parceiros e voluntários vão ser feitas de acordo com as diretrizes que vão ser traçadas por esses grupos de trabalho. E o controle disso, a gente fez uma espécie de metodologia também com uma tabela, tudo para a gente fazer um controle do que já foi feito, do que precisa ser feito, enfim. A organização da hospedagem solidária. O intuito seria utilizar somente a hospedagem solidária, ou seja, pessoas, famílias, cederem o espaço das casas delas para as pessoas que estão vindo de fora ou de outros estados ou de outros países e dar o alojamento para elas nas casas. Caso isso a gente não consiga fazer com todas as pessoas que vierem de fora, tem como segunda opção a utilização do centro esportivo da Arci Reis e do CRUSP. E, como a gente está tentando manter somente a hospedagem solidária, a gente tentou, não tem um formulário anterior das outras edições do fórum, mas a gente vai criar formulários e fazer um censo das famílias para ver quantas famílias estão oferecendo hospedagem solidária, quantos lugares a gente tem e, caso não der certo totalmente a hospedagem solidária, a gente também está fazendo um inventário de quantas, mais para frente isso vai ocorrer, de quais são as necessidades, os suprimentos no centro esportivo e no CRUSP. E, depois, tem o acompanhamento e organização para a estrutura do fórum. Como necessidade imediata de mobilização, a gente precisa de material de divulgação para a gente chamar as pessoas para a comissão de mobilização e para o fórum. Então, inicialmente, a gente está tentando conseguir a impressão gratuita de algum material de divulgação para a gente começar a trabalhar dentro de algumas comunidades, porque, por exemplo, tem a comunidade síria que precisa de material físico. Então, a gente está dentro das necessidades de cada comunidade. Tal comunidade funciona melhor com mídia digital, tal comunidade imigrante funciona melhor com mídia física. Então, a gente está trabalhando com isso também. E acho que é isso, basicamente, as atividades da comissão de mobilização. Obrigada. Agradecemos a comissão de mobilização. também vamos mandar um grande abraço ao pessoal que nos está assistindo através da TV Perseu Abramo em esta plenária e o tema é que é migrante construindo alternativas frente ao desordem global e à crise global do capital. Então, um grande abraço para todos os nossos amigos que estão através da TV acompanhando esta plenária. Agora vamos chamar a comissão de cultura. boa tarde, eu me chamo Pichu, eu faço parte da comissão da cultura e empreendedorismo. Então, essa nossa comissão vai cuidar muito da parte da estrutura da cultura e da... Falando da cultura, nós temos apresentação musical, dança, teatro, exposição, gastronomia, artesanato. Falando da parte dos músicos, da parte artística, nós temos... Teremos 80 tendas, sendo 40 para gastronomia e 30 para artesanato e 10 para instituições. Como vai ser dividido essas 40 tendas para alimentação? Vai ser criado um chamamento para inscrição para que cada pessoa que vai fazer gastronomia para poder se inscrever... Como vai ser feito o... Como vai ser feito... Como vai ser... Como vai pegar as pessoas? Tem que ser originalidade e diversidade. Isso quer dizer o quê? Não poder pegar duas pessoas da mesma coisa, uma mesma gastronomia da mesma origem. Tem que ter a diversidade. Nessa gastronomia tem que garantir nas vagas 70% dos imigrantes e refugiados. O restante é para os brasileiros, para garantir tudo isso, a diversidade. Passando na parte da... na parte da música, passando na parte dos músicos, nós... Aqui na parte dos músicos vai ser a mesma coisa, vai ter um chamamento voltado aos artistas, refugiados, imigrantes e brasileiros. Tem um repertório autorais, manifestações étnicas, tradicionais e populares, serão acertos músicas autorais e de domínio público. As danças vão ser convocadas voltadas emigrantes e refugiados brasileiros com experiência com a dança tradicional, típica e popular. Por que falam com experiência? Isso para tentar evitar oportunismo. Aí quer dizer uma pessoa que tem experiência na dança, com a música, que pode se inscrever e que pode ser escolhida. Tem que ter já uma experiência ou pode ser indicada para uma comunidade. Teremos também outra parte da exposição, circo, dança, contação de história, performance, grafismo, acervo, exposição de fotografia, de livro, vídeo, árvore literária, oficinas. Uma coisa de novo, muito importante, tem que ser garantido que ao menos 70% do total das vagas seja direcionada aos refugiados e migrantes, sendo para poder garantir a diversidade uma grande participação dos imigrantes e refugiados dentro desse fórum das imigrações. Sobre essa parte da apresentação do show artístico e apresentação culturais, vou deixar essa parte para a Nilda apresentar. O principal objetivo desse trabalho da cultura e do empreendedorismo no evento é que as pessoas possam se expressar, sobretudo os imigrantes, como a gente procurou ali colocar 70% da presença de imigrantes, e também para ser uma forma de eles começarem a se firmar e aparecer para as pessoas, para haver uma troca cultural consistente. As apresentações, a gente tem umas estimativas de horário e, conforme, isso tudo vai depender da programação geral, mas a gente foi estruturando de acordo com o que a gente já tinha de informação. Então, a programação de abertura, e, depois disso, a gente tem a plenária e shows das 18h30 às 21h. A gente procurou, isso vai se repetir ao longo da programação, fazer os espetáculos e as atividades culturais nos intervalos, espaços de almoço, após as plenárias, para que não haja, para não haver conflito entre as atividades do fórum e a musical e as expressões culturais. E aí a gente vai passando, acho que isso vai ficar muito longo se eu ficar contando um por um aqui, mas a gente vai passando e depois vai disponibilizar esse material para quem queira acessar e observar. Eu acho que é isso. Acho que pode passar para o próximo. A área também, a gente está sem um mapa ainda da definição da área para algumas questões. O Paulo Willis já está correndo atrás desse mapa para a gente logo conseguir visualizar. Mas o fato é que tem que estar estruturado o palco e o camarim, enfim, isso tudo muito próximo do outro para ser rápida, a troca de banda, para facilitar o acesso. A gente pôs o que é necessário, mais para uma informação geral, para quem vai tecnicamente organizar. Essa ficha também a gente não precisa ler inteira, mas o fato é que haverá uma ficha de inscrição para artistas e também para o pessoal da culinária. Todo mundo, a gente criou lá um modelo de ficha para que as pessoas possam se inscrever, já com as informações que a gente já tem conhecimento que é problema ou que é solução. Então, essas perguntas já vão vir bem elaboradas quando o pessoal for criar isso no site. As comidas também, por sua vez, vai ter esse formulário, ele estava em uma formatação, mas agora aqui, ok, é só para dizer que vai ter essas perguntas. E tem uma coisa muito importante que o P2 recomendou, porque em função de várias experiências, e nós também concordamos com isso, é que em relação à culinária e à música, é preciso haver uma ajuda de custos. Para o músico, existe uma taxa mínima de 200 reais, que eu acho que a gente andou pesquisando, estudando, e para a culinária tem uma coisa muito importante, que os grupos, muitas vezes, não têm como comprar os ingredientes para poder fazer as comidas e tal. Então, esse investimento, para quem é pessoal da finança, ele é essencial, senão as pessoas, os grupos não vão, alguns grupos não conseguem se estruturar para trabalhar nas barracas e providenciar as comidas. Isso pode ser uma antecipação e depois, de outra forma, ser coberta. Ok. E tem um valor mínimo. As pessoas vão estar aqui, elas não têm outra opção de comida, elas vão ser obrigadas a comer aqui. Então, a gente também conversou sobre isso, que a comida não pode ter um custo alto. A gente estabeleceu mais ou menos um custo de 15 reais, o custo máximo de cada comida. Ok, pode passar. um pitiu falou no começo, o pessoal de artesanato que vai poder comercializar, ele vai ter o retorno dele financeiro livre. Entretanto, não é qualquer artesanato. A gente criou alguns critérios de ser originalidade e outros valores, que é para expressão mesmo do trabalho das pessoas que fazem isso com uma outra característica não comercial, só consumo, possa se inscrever e ser selecionado por esses critérios. Aí tem uns dados que a gente foi coletando, que talvez a L ainda não é 100% definitivo, com a quantidade de tendas, por exemplo, as medidas são aproximadas, o que vai haver em cada estrutura. Enfim, fomos elencando isso aí para que as pessoas possam ir já tendo conhecimento. vai ter... E essa turma de cinema aqui está relacionada a cinema... Por isso, ele foi para a parte de cultura e não para a parte de comunicação, que é uma coisa mais focada na divulgação. É um outro tipo de comunicação. Acho que o Paulo podia falar um pouco de cinema. Bom, antes de falar de cinema, só falar rapidinho. Essa comissão é cultura e empreendedorismo. A gente tem aqui com a gente a Luciana Cavalcante, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento e Trabalho e Empreendedorismo, que está apoiando e acompanhando o fórum. Então, ela está fazendo articulação com a Secretaria sobre essa parte do empreendedorismo. Sobre a mostra de cinema, a gente tem três datas, aqui falta uma, dia 8, 9 e 10. Dia 8 e 9, a gente tem sessões de cinema das 13 às 14, dia 10 também. A ideia são dois ou três curtas nesses horários e depois no 8 e no 9, das 17 às 18 e 30 tem um debate sobre o tema. A gente pensou em três grandes temas, primeiro dia, migrações recentes, depois quilombola e relações culturais. Então, esses são os grandes temas, a gente está ainda selecionando os curtas, quem tiver a sugestão de curtas pode fazer, é bem-vindo aí a indicação, sugestão de filmes, da mesma maneira que as outras comissões mencionaram, quem quiser participar dessa comissão é muito bem-vindo. Então, em relação ao cinema, acho que é principalmente isso e também mencionar que vai haver certificado de participação para quem comparecer aos filmes e aos debates, acho que a Liliane quer acrescentar alguma coisa. Não, é relações culturais, conforme a gente conversou antes, que a gente ia debater, o que eu te falei que eu ia apresentar como relações culturais, para a gente evitar o nome Lutas, mas a gente senta e conversa, não tem problema. Eu te falei justamente que ia apresentar como relações culturais para a gente poder debater, não dá para fechar antes de ser coletivamente discutido. E a gente tem também, em relação à literatura, eu queria acrescentar o seguinte, a árvore literária, o que é? É uma árvore onde a gente coloca os poemas pendurados e aí a gente precisa, então, que as pessoas sugiram poetas e trechos de poesia. Então, eu vou deixar aqui um e-mail, por enquanto não tem o e-mail da comissão, vou deixar o e-mail bibliaspa.gmail.com, vocês podem tanto enviar sugestões de curtas, como enviar poemas ou contações de histórias que queiram que estejam inclusos no fórum. Então, a gente vai escrever trechos de poemas com o nome do poeta, colocar em árvores, vai haver declamação de poesia africana, poesia haitiana, poesia sul-americana, poesia árabe e contações de história também. Essa é a parte da literatura. Quem tiver interesse para essa parte de literatura também é bem-vindo a participar da comissão. Acho que o Pichu tem uma palavra final aqui. vou falar só para esses grupos musicais, grupos do artista. O que? Nós vamos precisar de mais de 50 grupos. Precisa que vai ser feita uma grande divulgação. Porque depois de contar o número do grupo que nós precisamos é mais de 50. Vai ser grupos que vão ser intervenções que vão ser concomitantes. Aí precisa uma grande divulgação, uma grande inscrição para poder selecionar. Porque não dá para fazer esse evento sem a participação de todo mundo. Por isso, vou pedir para cada comunidade, cada comissão de fazer uma grande divulgação para que todo mundo, todo artista possa se inscrever para fazer uma boa seleção. É isso que eu queria falar. Obrigado. Bom, agradecemos a comissão de cultura. E as comissões trabalharam muito bem. Temos que agradecer todo o esforço que foi realizado nesta construção deste Fórum Social Mundial das Migrações. E como somos contra o capital, agora vamos chamar a comissão que tem uma responsabilidade. Vamos sugar um pouco a comissão de finanças que propostas e sugestões tem para este fórum. Obrigado. Sou Gustavo Garcia, sou assessor da União Geral dos Trabalhadores. A comissão de finanças se reuniu dia 11? 12? Está composta atualmente pela CUT, com a Alexandre Bento ali. Luiz Bacejo, Paulo Willis e eu. E o Matip. E, aliás, eu quero agradecer ao Matip por ter feito a consolidação das propostas da reunião para a gente poder apresentar aqui. Bom, o objetivo da comissão é formular estratégias para a gente poder garantir a execução do fórum. Como diz o companheiro aqui, em algum momento a gente precisa usar o nosso lado mais capitalista e pagar as coisas. Então, garantir a logística, a infraestrutura, as taxas de participação e aí fazer captação de recursos também para sanar as dívidas que serão geradas na realização do fórum. Outro objetivo é propor as formas de financiamento. A gente precisa pensar de forma criativa como financiar este fórum, mapear essas fontes possíveis e estabelecer as prioridades na execução financeira. Então, você começa primeiro mapeando quais são as necessidades, o que a gente vai precisar, desde material, desde panfleto até alimentação, até o pagamento dos músicos, a comida que vai ser servida, tudo isso precisa ser mapeado. E esse é um trabalho gigante que tem que ser feito e que está sendo feito. Nada simples, até porque ele depende de muitas pessoas, de muitas comissões também. Próximo. é a definição das atividades e estratégias. Na reunião, a gente pensou dividir um pouquinho as tarefas, o que cada um pode contribuir. Antes de passar quais são as atividades, vocês vão ver que lá está dividido por atividade, a estratégia para executar essa atividade, o prazo e a responsabilidade responsável. Isso são prazos que a gente estabeleceu ali dentro de uma realidade possível nossa, são prazos curtos para começar a fazer as coisas. As responsabilidades estão divididas entre os membros da comissão, o que não significa que não possam haver outras pessoas ajudando a executar essas atividades. A ideia é exatamente que a gente possa receber contribuições e ideias para poder avançar nessas atividades. Primeira atividade, elaborar um projeto global com a logística do evento. É o que eu vinha falando agora, levantar toda a necessidade financeira para a gente poder ter uma base real de quanto a gente vai precisar para poder executar este programa. A estratégia, através da parceria firmada com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, buscar o envolvimento das outras secretarias do município. Acrescentaria também buscar outras instâncias, buscar o Estado, o próprio Paulo vinha falando, o secretário Sotili falou do apoio que o governo federal vai dar, buscar essas parcerias. O prazo, a primeira semana de fevereiro, isso já avançou, inclusive com a assinatura aqui do acordo com o município. Ainda dentro da estratégia, da atividade do projeto global com a logística, é essa assinatura que foi feita hoje. Isso aqui, a gente já pode riscar, já é uma atividade realizada. Próximo. A apresentação do projeto para o CCFD também já foi feita, já foi enviado, estamos aguardando o comunicado de aprovação, foi enviado pela Secretaria Técnica, que elaborou. Passagens aéreas. Foi formalizado já, Paulo? Já, né? O pedido já foi formalizado? Ok. Então, foi formalizado um pedido de apoio nas passagens aéreas para os palestrantes, a gente vai trazer gente do país inteiro. Uma coisa que a gente debateu na reunião sobre os palestrantes, que acho que é bom da informação geral, é que quanto mais racionais nós formos na eleição de quem vai fazer as palestras, os palestrantes, melhor em termos financeiros. Então, se a gente conseguir combinar pessoas que já estejam programadas para vir e que possam falar, ou gente que é do CI, mas que também já pode entrar como palestrante, eu acho que isso ajuda a ter um pouco mais de racionalidade na hora de definir os palestrantes, principalmente para o pessoal da comissão de programação e da imobilização que estão pensando isso, vamos tentar o máximo de racionalidade possível para a gente poder também ter outras despesas pagas e não gastarmos todo o nosso recurso possível apenas com deslocamento. Está guardando a definição de nomes, então é isso, essa é a ideia, ao definir o nome sejamos razoáveis. As bolsas para a participação das lideranças migrantes de outros países, primeira estratégia é estabelecer os critérios por continente, pedir apoio da comissão de mobilização para isso, então a comissão de mobilização está sendo pedido o apoio de vocês para isso, por favor. Nosso prazo até primeiro de março ainda não iniciamos porque a partir daqui a gente começa esse diálogo. Próximo, por favor. Ainda dentro da estratégia das bolsas é organizar crowdfunding, que aí eu deixei traduzido que é o financiamento coletivo, essa é uma tarefa que eu fiquei de fazer e eu quero aproveitar dar uma pausa para já dar um feedback disso sobre o que está acontecendo. Eu já comecei, eu fiz um rascunho de uma campanha de crowdfunding já pela plataforma Catarse. Alguém conhece? Quem conhece a Catarse? Pronto. Catarse é uma das várias plataformas que existe, é uma que eu conhecia, então eu já fiz ali um rascunho para a gente para poder entender como é que funciona melhor. Não sou especialista de crowdfunding, mas entendo alguma coisa. E eu já meio que montei um pouco já uma campanha de crowdfunding. Alguns elementos são necessários ainda para a gente poder avançar. Primeiro é definir o valor global. Sabendo o valor global, não dá para colocar qualquer valor lá. Você tem que ter um valor global que seja realista e que seja acompanhado de uma planilha de gastos. Então, precisa um pouco a comissão de finanças, a comissão de programação, definir um pouco mais qual é a nossa meta ali e com o que vai ser usado esse dinheiro para fazer o crowdfunding. A ideia do crowdfunding, para quem não conhece, é você dar oportunidade para qualquer pessoa, qualquer organização, doar a partir de 20 reais, 25, 50, 100, 500 reais por uma causa que ele acredita. Então, dentro dessas plataformas de crowdfunding, você vai achar todo tipo de projeto, todo tipo de iniciativa sendo apoiada, desde livros, lançamento de CD, obras sociais, tudo o pessoal que precisa de financiamento e encontra essa plataforma utiliza para isso. Então, a nossa ideia é levantar um recurso X que atenda a uma despesa X também a partir do crowdfunding. Uma vez iniciada a campanha de crowdfunding, ela tem 60 dias. E ela tem o problema do crowdfunding da Catarse e da maioria das outras campanhas é que a gente só recebe o dinheiro se a gente bater a meta. Então, não dá para a gente colocar uma meta muito utópica, porque se faltar um real para essa meta, a gente não recebe nada. Então, tem que ficar muito claro isso, essa meta tem que ser razoável. E tem, lógico, a Catarse também não é filantropia, eles também cobram uma taxa de gestão disso, mas o valor global tem que incluir essa taxa. Então, eu estou fazendo isso, eu já montei até uma apresentação, vou mandar para o pessoal da Comissão de Finanças para analisar, depois a gente repassa para vocês. Para o crowdfunding, a gente precisa de uma outra coisa que eu queria pedir para o pessoal das mídias, a gente precisa fazer um vídeo motivador, coisa de um minuto que se faça um vídeo para colocar lá, para quem acessar a página da campanha possa ver esse vídeo e se animar com a ideia. tem toda uma descrição, tem detalhes do que é a campanha, mas um vídeo sempre faz uma diferença enorme. Então, vamos tentar fazer um vídeo bem bacana convidando as pessoas a colaborar. Ok, próximo. Dentro da bolsa, acho que inverteu. Ah, tá. Também, com relação às bolsas, a gente tem que apresentar um projeto específico para Oxfam, ActionAid, Europaid, várias agências financiadoras por aí. A gente está fazendo o mapeamento dessas agências, dessas instâncias instâncias que financiam, possam financiar o nosso fórum. Acho que o Alexandre também está tocando esse tema. Nosso prazo, 20 de março, para fazer um primeiro mapeamento e fazer o contato e tentar já ver se a gente mobiliza algum recurso. Isso está sendo preparado. Próxima. Ainda dentro dessa mesma atividade, temos que criar uma lista de possíveis doadores e patrocinadores. Além dessas organizações, a gente pode pensar em patrocinadores individuais, organizações locais, sindicatos, associações e quem possa nos ajudar com isso. Então, a gente está fazendo esse levantamento. Atividade 5. Estabelecer os critérios e as formas de cobrança de inscrição por entidades em inscrições individuais. E aqui, acho que é a parte onde a gente precisa pensar um pouco coletivamente como a gente vai fazer isso. A estratégia levantada, um foi, fazer o levantamento dos custos, quanto vai custar essas bolsas para os migrantes, programa, crachá, despesa com tradução, cartaz espalhado pela cidade, balão, coisas do tipo. Temos que fazer isso. Agora, a proposta que a gente precisa debater, acredito eu, é o seguinte. Dentro dos critérios, a gente estabelece um valor mínimo ou um valor voluntário ou um valor mínimo e um valor voluntário para entidades, por exemplo. E para entidades pequenas, médias e grandes, se vai ter valores diferentes ou não, para as associações de imigrantes, é gratuito com possibilidade de contribuição voluntária ou as associações acham que pode estabelecer um valor mínimo ou a gente acha que se poderia fazer isso. São perguntas que a gente precisa responder. As inscrições individuais é a mesma coisa. Tem um valor mínimo ou é voluntário? Ou é as duas coisas? Se dá um mínimo mas quiser dar um pouquinho mais, pode ofertar um pouco mais. Os imigrantes, os refugiados, contribuem voluntariamente ou você coloca uma taxa simbólica ou não coloca nenhuma taxa? Essas são perguntas que talvez precisam um pouco mais de debate para poder responder. Próxima. Incentivar e facilitar a vinda de ônibus. Já existem algumas iniciativas para trazer ônibus da fronteira, trazer da Argentina, se não me engano, no Paraguai não, ainda não, no Paraguai a gente ficou de contatar as entidades que a gente conhece por lá. De Montevideo parece que também já dá uma organização para trazer um ônibus, pelo menos, e pensar nessas outras cidades como é que a gente consegue mobilizar. Então, aqueles que têm organizações, que têm contrapartes por lá, começar a pensar se dá para contactar essas organizações e ver se algum deles pode ajudar. Pagar um ônibus, pagar meio ônibus, alguma coisa, pagar gasolina de um ônibus, ceder um ônibus. Pensar uma forma de trazer as pessoas de ônibus também. Nosso prazo é até 30 de março para pensar essa estratégia e estamos nesse diálogo com os parceiros. Próxima. A busca de apoio com organizações internacionais a dia 20 de março. É 20 de março mesmo a conversa? A Salete, se não me engano, conseguiu uma audiência lá em Brasília com... Com quem, Paulo? Com quem vai ser a audiência lá em Brasília? Com parceiros para ver se a gente consegue novas parcerias para o financiamento do nosso fórum. A Salete já conseguiu uma, mas não se limita. Tem uma série de organizações internacionais, agências intergovernamentais que a gente pode procurar para buscar parcerias também. Então, a gente está nesse processo de consultar a agenda dessas organizações. Ok. Esse aqui é o último slide, eu acho. Uma observação é que a gente tem que buscar mobilizar o máximo de apoiadores e isso vai para além da comissão. Não é somente a comissão que precisa mobilizar, todos podemos mobilizar, todos podemos buscar parceiros e parceiro não precisa ser uma ONU da vida. Parceiro pode ser um amigo, pode ser um comerciante amigo, migrante, que quer ajudar. Sei lá, algo do tipo. Pode ser a tua organização de bairro, pode ser uma associação, pode ser nossos sindicatos. Todos podem ser parceiros dessa nossa iniciativa. Os parceiros estratégicos que a gente mapeou são o Conselho Nacional de Imigração, com o qual alguns de nós temos bom contato, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, a Secretaria Nacional de Justiça, articular junto à ABC, a Agência Brasileira de Cooperação, que é responsável pela cooperação internacional do Brasil. Então, ver se algo pode ser conversado ali e com empresas mistas. Petrobras, Eletrobras e por aí vai. Também foi proposto enviar um projeto à Itaipub Nacional. Itaipub Nacional tem um histórico de trabalhar com esse tipo de mobilização. Sempre foi parceira das cúpulas sociais de Mercosul, por exemplo, agora também envolvida com o Nassu, alguma coisa do tipo. Então, vamos buscar eles também, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização Internacional das Migrações, a Organização dos Estados Americanos e outras organizações que a gente possa procurar. Também, lógico, sempre aceitando sugestões de com quem a gente possa falar. E outra observação é que nós temos que avaliar politicamente, isso é um ponto de decisão, na verdade, tem que avaliar com o Comitê Internacional o apoio de empresas de remessas, como a Western Union, que sempre procura as entidades para ajudar nas suas atividades, nos seus eventos, a MoneyGround, coisas do tipo, e aí fazer uma avaliação política, ideológica, se vale a pena, se não vale, se queremos ou se não queremos. Então, esse é mais ou menos o retrato do que foi o trabalho da Comissão de Finanças até agora e algumas coisas que podem ser debatidas por todos nós para a gente poder orientar o nosso trabalho e fazê-lo melhor ainda. Obrigado. Agradecer a Comissão de Finanças que vão correr atrás do prejuízo deste Fórum Social Mundial das Migrações. E uma coisa importante, hoje em dia estamos falando da Western Union também como um possível cooperador nesse Fórum Social Mundial das Migrações. E dando continuidade a esse evento, a plenária do Fórum Social Mundial das Migrações, porque já logo, logo chove, começa a entardecer, então vamos chamar agora a Tuília, que é da rede escalabriniana, companheira também do Centro Estúdio de Brasília, a Tuília Bottega, então ela vai falar sobre os seios do Sétimo Fórum Social Mundial das Migrações. Vamos dar um aplauso para ela, que ela vai mostrar nossos seios aí. Boa tarde a todos. Como o Miguel falou, meu nome é Tuília Bottega e eu estou aqui representando a rede das irmãs escalabrinianas. Bom, enquanto o Bruno projeta, a ideia agora é retomar os eixos de trabalho que a gente já tinha apresentado e aprovado na reunião de dezembro, então eu vou passar novamente por eles e porque a gente também tem uma sugestão de uma inclusão de um novo eixo temático. mais um. Passou. Obrigada. Bom, então os eixos que a gente já propôs e já avaliou e já aprovou na última plenária são, primeiro, a crise sistêmica do modelo capitalista e suas consequências para as migrações. A ideia é trabalhar temas de dinâmicas, contradições, perspectivas com relações aos fluxos migratórios internacionais e de refúgio. A guerra econômica, a guerra ao terrorismo são abordagens desde a área dos direitos humanos e da cidadania. Como já foi falado aqui, a comissão de programação já fez um trabalho para desmembrar as possibilidades de análise e de abordagens desses temas, que também vai ficar disponível em breve. Bom, o segundo eixo é resistências e alternativas desde os sujeitos migrantes. Então, a ideia é trabalhar o tema de múltiplos rostos na migração como contestação humana, a desordem e a violência do capital, a questão de gênero, mulheres migrantes, a crescente feminização das migrações como desafios para as políticas públicas de migração. E também a questão da população LGBT, tudo isso tentando trabalhar a ideia de um mundo mais fraterno, rebelde e solidário. O terceiro eixo é migrações, os direitos da mãe da natureza, o clima e as disputas norte e sul. Então, a ideia é trabalhar a questão dos pobres, os excluídos do sul global, que são os mais afetados pela crise climática. O que o norte vai fazer? A destruição do mundo rural e as migrações, o controle do território como o pivô de deslocamento humano, a agricultura, megaprojetos, dos povos indígenas e tradicionais. Todos esses temas estariam incluídos nesse grande eixo temático. O quarto eixo é direitos humanos, moradia, trabalho decente, participação política e movimentos sociais. Então, os temas de violação de direitos humanos, a crise de paradigmas, legislações migratórias, culturas de resistências, fronteiras, refugiados, apátridas e exilados, as perseguições, tanto as migrações quanto aos defensores dos direitos humanos, tudo isso também estaria dentro desse eixo temático. E, por fim, nós temos essa proposta para discutir aqui de uma inclusão de um novo eixo temático que foi proposto pela Plataforma Global do Direito à Cidade, que é uma instituição que representa diversas outras instituições. e a ideia seria trabalhar o direito à cidade, inclusão social e cidadania de imigrantes. Então, isso é algo que a gente vai abrir para a plenária em seguida para poder discutir se inclui ou não esse tema. Mas a ideia é trabalhar o tema do reconhecimento da cidadania e do direito à não discriminação dos migrantes no acesso a políticas públicas urbanas e pela garantia de uma cidade que tenha como pilares a igualdade, o não preconceito, o reconhecimento das diferenças, a inclusão social e a justiça. Entra também reivindicações de políticas públicas multissetoriais e abordagens direcionadas especificamente ao grupo dos migrantes, contemplando medidas de reconhecimento de proteção, integração, distribuição de recursos e acesso a serviços básicos e de não discriminação. Obrigada. Agradecer a Tuíla, especialmente de Brasília, da Rede Escalabriniana, que está participando também, ela faz parte do Comitê Internacional. Antes de passar a palavra para o Paulo Illes, queremos agradecer também a professora Lúcia, a professora Daniela e aos estudantes da Uninove que estão trabalhando na tradução. Muito obrigado por acompanhar esta plenária do Fórum Social Mundial das Migrações. e também agradecer aos voluntários que estão participando nas comissões, agradecer também o SEDIC, a Secretaria Operacional e todo mundo que está envolvido nesta temática, neste processo de construção deste Fórum Social Mundial, que às vezes não é fácil, às vezes é complicado, é cansativo, mas com esse esforço de sobresair, de sair, levar para frente este Fórum, é importante a construção de todos vocês. Então, eu acho que todo mundo merece um aplauso por esse bonito trabalho aqui nesta plenária e nesta futura construção deste Fórum Social Mundial. Paulo, agora você vai falar sobre agenda e calendário de atividade do Fórum Social. A proposta de agenda nós elaboramos lá na escraia técnica porque sentimos que faltou. Eu acho que as comissões, por mais que tenham abordado as várias temáticas, apareceu algumas coisas na comissão de mobilização, mas era preciso a gente pensar uma agenda já de continuidade. Então, agora, dia 22, por questões financeiras, nós não conseguimos fazer uma reunião presencial do Comitê Internacional, então será uma reunião virtual na qual o Comitê Internacional tomará conhecimento do resultado dessa plenária e fará uma reflexão também em cima dessas temáticas no sentido de contribuir também com o seu olhar. março dia 15, essa aqui já é uma proposta aqui da comissão de programação, então para a gente estar atento a essa data, 15 do 3, abertura das inscrições, 16 de abril, que é um sábado, a próxima plenária, então nós teríamos aí esse tempo para trabalhar até 16 de abril, realizaríamos a próxima plenária aqui. Eu acho que hoje todo mundo já treinou, eu acho que não tem um, incluindo eu, que não tenha se perdido para chegar aqui. O Rogério Soutili se perdeu e encontrou um monte de imigrantes e vieram para cá. Mas no próximo a gente já conhece e já vamos conhecer para o Fórum Social. Depois o outro. Datas importantes, isso que a gente lembrou, e aí se vocês tiverem outras datas importantes, podem mandar diretamente para o e-mail da secretaria, contato.fsm2016 arroba gmail. 8 de março, dia da mulher, 1 de maio, dia do trabalhador, 20 de junho, dia mundial do refugiado, e 25 de junho, dia do imigrante. tem alguém do SPM aqui, do Serviço Pastoral do Imigrante? A semana do imigrante está prevista para quando? A gente colocou a data, mas a gente sabe que tem uma semana do imigrante nesse período aí. Mais algum? Tá. Então, essas são as datas que a gente coloca. E, claro, a data... Volta, por favor, Bruno. Pronto. E aí, terminando, claro, com o Fórum. As outras reuniões de plenárias, nós vamos marcando conforme as reuniões. Tá bom? Então, dito isso, e antes do Miguel abrir agora para a plenária, para a gente fazer as nossas contribuições, bastante objetiva, focada em cima tanto da comissão que foi apresentada, ou dos eixos, ou em cima do calendário, bastante de forma objetiva. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, agradecer a presença das pessoas que nos acompanharam também pela TV Perseu Abramo, agradecer a equipe da Iole, do Davi, que tiveram, assim, muito prestativo para nos ajudar neste evento. Aqui, a Faculdade Zumbi dos Palmares, a Faculdade Zumbi dos Palmares, ela cedeu gratuitamente o espaço tanto para as plenárias como para o Fórum Social Mundial de Imigrações. Então, isso é muito importante. E agradecer, sobretudo, também os nossos amigos aqui, tradutores voluntários. Eles até pediram para mim avisar que eles são estudantes. Então, assim, vocês traduziram muito bem, pelo menos é o que disseram por aí. Então, está bom, eu passo a palavra com o Miguel. Bom, companheiros, agora vem a parte, acho que todo mundo já marcou algumas coisas que foram colocadas nas seis comissões. Então, agora vamos abrir o debate, né? E o importante, como o Paulo disse, eu acho que as propostas, elas têm que ser concretas para dar andamento a este processo. então, porque, para não ser repetitivo, às vezes tem uma pessoa que coloca uma proposta e tem outra que vai colocar a mesma, então vamos trabalhar assim, em uma forma de concretizar essas propostas, então, a plenária está aberta. Paulo, vai existir algum microfone aí na plateia? É por inscrição, está bom? É por inscrição. Então, aqui vai começar o processo de inscrição e aí vamos ir chamando um por um. Então, pessoal, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Josiel, eu sou diretor de universidades privadas da União Nacional dos Estudantes, gostaria de primeiramente parabenizar e agradecer a esse espaço que nós estamos tendo aqui de troca de cultura e de ideias e espaço onde a gente está conseguindo oportunizar de fato esse debate da questão migratória, que é um debate que interessa muito aos estudantes brasileiros, à juventude brasileira pelo fato de a questão migratória ser um fator preponderante para a mudança da composição social da universidade. O que eu gostaria de apresentar aqui é... Companheiro, desculpe, se gostaria de falar aqui na frente porque nós estamos com a TV ao vivo. Está gravando? Por gentileza. Desculpe. Não precisa que repita? Não? Oi? Não precisa? Não, não precisa? Então, como eu ia dizendo ao conjunto dos presentes, o que eu gostaria de salientar aqui, primeiramente, é em questão a parte de mobilização. Acredito que hoje o conjunto da sociedade está muito mobilizado e muito organizado em diversos setores. E existem um conjunto de organizações que podem muito colaborar na construção desse fórum, como a própria UNE, União Nacional dos Estudantes, que se coloca aqui hoje participando desse primeiro encontro e que quer estar construindo junto. Nos próximos encontros nós seremos a nossa diretora de relações internacionais participando deste espaço. Mas existem inúmeras outras entidades que eu acredito que contribuiriam muito, como a OCLAI, Organização Cariben e Latinoamericana dos Estudantes, a União Brasileira de Mulheres, a União de Negros para a Igualdade, a recém-fundada União Nacional LGBT, que hoje joga um peso muito importante nas discussões da nossa estrutura de sociedade como um todo. E a segunda sugestão que eu queria deixar é para a Comissão de Cultura. O que foi apresentado aqui é muito interessante essa questão de trazermos elementos culturais dos povos, migrantes e tudo mais, mas eu acredito que o fórum precisa ir para além de mostrar essa cultura, precisa garantir que os participantes possam ter vivências. A gente tem uma experiência muito positiva dentro da Uni, que é a nossa Bienal de Arte e Cultura, que acontece a cada dois anos, que hoje é um dos maiores festivais de juventude e que tem um elemento fundamental na sua construção, que é a questão da vivência. A gente pensa muito nessa questão de garantir que os participantes possam ter a vivência, o contato com as diversas manifestações culturais que existem no nosso país. concluindo. O que eu gostaria de deixar como sugestão aqui é que nos encaminhamentos da Comissão de Cultura que conseguisse pensar como que essa questão da vivência, de que os participantes possam se incorporar na cultura, na identidade cultural dos povos migrantes que estarão participando do fórum. Obrigado. Na sequência, bem, Neide. gostaríamos muito que as propostas fossem concretas para não se alongar muito, entendeu? Para ir trabalhando muito mais rápido. Então, a Neide agora. Boa tarde a todas e todos. Duas questões de ordem de concepção que a gente precisa aprofundar e aí a minha sugestão para reflexão. O que nos une neste sétimo Fórum Social Mundial de Migrações? Que essa ordem econômica capitalista tem trazido uma desordem para a humanidade e para o planeta. Nós temos como exemplo aí a barragem ou estouro de barragem em Mariana que é a exploração desmedida que o capital faz dos nossos recursos minerais. Por isso, na captação de recursos nós temos que refletir para quem e a quem vamos captar esse recurso. Portanto, entidades financeiras que lucram com a remessa de valores dos imigrantes e valores que saem do suor dos imigrantes não dá, companheiros. Mas fica aí para uma reflexão. Segundo ponto que também é de concepção, eu vi que os ônibus aí um esforço para trazer representantes da região sul, mas nós estamos tratando de migrações. E o Serviço Pastoral dos Imigrantes tem um belo e longo trabalho de três décadas, tantos internacionais, mas principalmente migrações internas. E fazer um fórum na capital de São Paulo que foi construída por nortistas e nordestinos que sofreram e sofrem a discriminação e não tê-los presente não dá. Segunda reflexão nossa. E aí o terceiro ponto é de ordem prática, é o seguinte, como bem disse a companheira que nos representou na comissão de mobilização do qual eu faço parte, há um esforço da comissão e a estratégia para que os imigrantes e imigrantes sejam protagonistas deste fórum sem desmerecer a academia, sem desmerecer a igreja, sem desmerecer os movimentos sociais que têm sido nossos grandes parceiros, mas o grande protagonista será o migrante que tem sido protagonista das suas lutas. Portanto, temos como estratégia estarmos nos seus locais aonde estão organizados ou não através de campanhas. Isso requer, é necessário que a gente tenha material de divulgação. E o material de divulgação aparece em três comissões. Pelo que eu vi, na nossa, na comissão de comunicação, óbvio, e na comissão de documentação, onde diz que é para divulgar e mobilizar. Então, nós temos que fazer um esforço aí para tentar o material único, lembrando do que nos une neste fórum, neste sétimo fórum, quer dizer, um basta a esse sistema capitalista que só tem no sul gato. Obrigada. Obrigado, Neide. A Neide também representa o Serviço Pastoral do Migrante. Agora, você, Gerardo, com sua proposta. quem que é? Ilana? Não. Quem que é o Gerardo? Gerardo? Gerardo. Sou eu. Boa tarde. Queria começar parabenizando as comissões e, enfim, tudo o que foi apresentado aqui. e eu queria só apontar algumas questões que me parecem importantes depois de escutar essa exposição inicial. Eu queria, especialmente para a comissão de programação, que está tocando agenda e outros assuntos vinculados, eu acho que seria importante que mereça uma reflexão à questão da metodologia do fórum, porque já estamos falando faz bastante tempo que precisamos dar protagonismo aos excluídos, aos migrantes e tal, e acontece muitas vezes que chegamos aos fóruns a escutar expositores que vão ensinar para os migrantes alguma coisa, e os migrantes terminam ouvindo, tomando nota e, no melhor dos casos, participando no final dos debates. E assim por diante. Então, terminam sendo metodologias, de fato, pouco participativas. Então, eu penso que uma oportunidade para mudar isso é como eu vi que será aberto o processo de inscrição das atividades e que essas atividades se estabelecerão critérios para ver qual dessas atividades se aceita ou não dentro do fórum, que um dos critérios para validar a aprovação ou não de uma atividade dentro do fórum seja a inovação, a criatividade, etc., no plano metodológico. Quer dizer, que propostas as entidades que propõem valga a redundância alguma atividade trazem em matéria também metodológica e que isso esteja claramente comunicado para que ninguém diga que não conhecia, que não sabia, que não foi avisado. Eventualmente, se uma atividade, por exemplo, é muito tradicional, por exemplo, não está trazendo necessariamente um desafio na parte metodológica, aí esse seja um critério para, de fato, garantirmos que essa atividade está visando uma participação horizontal nos espaços de debate. Essa não é uma questão. Outra questão que eu queria apontar com relação aos eixos. Eu acho que está bem o que foi apresentado, inclusive parece que o eixo de direito é muito pertinente, porém eu fiquei sentindo falta de alguma questão que visse, que tenha a oportunidade de discutir especificamente a questão da feminização das migrações. Eu não sei se esse tema vai ser incluído lá ou vai ser considerado transversalmente, porém dizer que vai ser transversalizado é uma forma bonita de dizer que não vai se tocar o tema. e eu acho que essa questão precisa vir para a pauta de uma maneira mais explícita. Se há outros temas que possam vir, beleza, mas eu acho que essa dimensão é fundamental de ser colocada como um aspecto que, digamos, se sublinha da pauta. E, segundo, que eu não sei, já terminou com isso, eu não vi e não sei onde ficaria o análise, digamos, os debates ao redor da atual crise migratória na Europa e seus desdobramentos para o restante do mundo. Não sei se fica um pouco mais lá na questão da crise do capitalismo, não sei, mas é uma questão muito premente dessa conjuntura e penso que também deveria vir para os debates, não sei se será em uma mesa de abertura ou de que forma, mas essa é uma questão que eu acho que está faltando. Obrigado. Obrigado. Agora o próximo é Luiz Bacejo. Por favor, aqui na frente para... Eu queria me referir à construção do documento final do fórum. Eu vi que o grupo de organização falou preparar a declaração do Fórum Social Mundial. Espero ter entendido bem, não é preparar antes, não, porque já aconteceu isso. Preparar, eu entendo, preparar a metodologia de como vai ser construída a declaração final. Como é que funcionou nos outros fóruns? Para cada eixo tinha uma equipe que ouvia todas as oficinas e seminários. Essas pessoas desse eixo se reuniam e buscavam quais eram os principais temas, debates, desafios que apareciam naquele eixo. Depois, são cinco eixos, cinco pessoas, uma de cada eixo se reúne e vão indicando quais são os temas mais contundentes que aparecem, desafios e propostas. E depois se apresentam uma primeira versão na plenária, aliás, se distribui uma versão para as pessoas começarem a opinar sobre, mas não é chegar com uma proposta feita. Ela tem que ser construída a partir dos debates que são feitos nas oficinas, nos seminários, etc. Quer dizer, é um documento que tem que ser construído de baixo para cima. O que vai ser aprovado lá no final, na Assembleia, nos movimentos sociais, é aquilo que veio lá da base desde o começo do fórum. Só isso. Estou falando isso para contribuir, para a gente acertar. Obrigado, Luiz. E na próxima, Ilana, abraço cultural. Oi, boa tarde. Meu nome é Ilana. Eu tenho mais perguntas do que considerações. Bom, primeiro, eu queria pedir para a comissão, não sei como é que chama, secretaria organizadora, sei lá, para divulgar um contato de cada comissão, para que a gente entre comissões, eu sou da comissão de... eu sou da comissão de mídia, eu gostaria de tirar uma série de dúvidas, eu acho que a gente vai precisar interagir muito, então, por favor, disponibilizar para todo mundo um contato de cada comissão. A segunda questão, quem quiser participar da comissão de mídia, por favor, e estiver aqui presente, já entra em contato com a gente, a gente já pega as informações... Alô? E, para começar a trabalhar, que a gente já tem que fazer os nossos grupos de trabalho o mais rápido possível. A terceira, a comissão de documentação falou que faria acompanhamento das atividades antes do fórum e durante o fórum. E isso tem uma interação grande com um dos grupos de trabalho que a gente está fazendo. Então, eu queria saber se a gente deixa para eles fazerem e se a gente tem que fazer junto. a isso? Sério? Não, está falhando. Bom, aí eu queria saber da comissão... Alô? Eu queria saber, então, da comissão de documentação o que é que eles pensam. Se é uma questão de um trabalho conjunto ou se a gente pode deixar tudo com eles. A quarta, a comissão de mobilização falou de recrutamento de voluntários. A minha pergunta se é de voluntários só para a comissão de mobilização ou se é para todo o fórum e se for para disponibilizar um contato para a gente. Se quando a gente quiser contatar, precisar de voluntários, a gente passa por eles. Não sei, é uma dúvida. A quinta, tanto a comissão de mobilização quanto a de finanças falaram em parcerias, em patrocinadores e eu queria entender como é que a gente faz essa interface. Se essas duas comissões estão falando da mesma coisa, são coisas diferentes. e quando a gente, que a gente também vai precisar falar de parcerias e patrocinadores, a quem a gente recorre. E outra é pedir da comissão de finanças que tenha algum tipo de manual, sei lá, dizendo que tipos de parcerias existem e como é que essas parcerias são acessadas. Por exemplo, se é um patrocinador, o que a pessoa precisa dar e o que a gente dá em troca, alguma coisa assim, para todo mundo começar, para todo mundo trabalhar melhor. Obrigada. Agradecemos a Ilana do abraço cultural, agora bem, Lambert, do Congo. Agradeço a todo mundo. eu não morava aqui, cheguei aqui em São Paulo, é a segunda vez que estou aqui em São Paulo. Há dois anos tinha uma conferência aqui dos migrantes, eu estava ali e tem uma coisa que eu quero dizer à comissão de mobilização, porque até agora eu não ouvi falando das outras comunidades. Eu ouvi o meu irmão ali falar da gente que vem, por exemplo, do CARICOM. e geralmente quando se fala dos países onde não se fala português, estou a falar dos países que estão aos ardores do Brasil, só falamos dos países latinos, mas temos países como Suriname, temos países como a igreja, onde ele não fala latinos, mas muitas vezes quando se fala dos migrantes, se fala dos colombianos, dos peruanos, dos africanos, mas tem que, a comissão de mobilização tem que saber que tem outras comunidades que precisam de ajuda, que precisam que vocês dêem uma olhada, porque eu me lembro há dois anos, estou a falar porque estou no limite entre Gaiana, porque a minha mulher é gaianese, de gaiana inglesa, eu sou africano, mas fomos, por exemplo, dois anos fomos em Gaiana e ao voltar na migração mesmo ali na Boa Vista tinha uma coisa que nós ficamos muito abalados, porque o policial para ele, ele, o migrante, é uma pessoa que vem para pedir ajuda, é uma pessoa que vem para queimendar, mas não é isso aqui, ele tem palavra que ele disse, mas eu queria mesmo responder, mas a minha mulher disse, não, não responde, ela disse, mas por que esse povo gaianese, os pretos está chegando aqui? Então, foi muito triste, então, eu estou a dizer, a comissão de mobilização tem que dar também ajuda aos povos que são mesmo ardores aqui, não são os latinos, esse é um trabalho que tem que se fazer, e tem outra coisa que vou falar aqui, é sobre a migração mesmo, a migração não é só uma parte que pede, não é só uma parte que dá, tem uma espécie de intercâmbio, porque uma pessoa estrangeira que chega num país que não é seu, ele tem alguma coisa para dar, e ele tem também alguma coisa para receber, é assim, por exemplo, que na Europa, na França, precisamente, se fala de migração positiva, a migração positiva não é só social que eu estou a entender aqui, cultural, dança, mas temos também os migrantes que têm alguma coisa intelectual a dar, mas o que acontece, muitas vezes no Brasil, não estou a falar do meu caso, eu passei mais de quatro anos para ter a equivalência, eu tenho já, mas mais de quatro anos, tem pessoas que sofrem disso? Sim, então, é isso que eu queria dizer, a comissão da migração, da mobilização também, tem que fazer o trabalho do terreno para visitar as pessoas, para saber, porque tem exploração de trabalho também, muito obrigado. Desculpa aí para interromper, mas o processo precisa andar. Agora vamos chamar a Poliana, que é a Associação Rassola Catarina do Paraná. Boa tarde, meu nome é Poliana, sou da Associação Rassola da Catarina, a gente tem feito um trabalho em conjunto com o Gris, que é o grupo de refugiados imigrantes sem teto aqui de São Paulo, e a Biblia Aspa, que trabalha com culturas árabas, latinas também. A gente vai ter uma ação muito importante amanhã, que é uma ação que a gente entende como uma ação integrada da comunicação e da mobilização. A gente tem a intenção de pleitear um palco na virada cultural, então amanhã a gente vai fazer um multirão de inscrição voltados para os imigrantes e os refugiados no Hotel Cambridge, que fica na Avenida 9 de Julho 216. Então é uma ação integrada, vai ter tradutores, vai ter pessoas que falam vários idiomas para a gente conseguir fazer esse mapeamento dos imigrantes que estão aqui na cidade, que querem se apresentar na virada, porque a gente entende que esse momento da virada cultural é um momento de visibilidade, onde a cidade de São Paulo precisa ver essas manifestações culturais que estão aqui. Então a nossa intenção é fazer esse mapeamento e esse multirão e a partir disso fazer essa pressão e essa mobilização para que a gente tenha um palco na virada cultural que já seja um chamariz para o fórum. Durante esse palco a gente anunciar que vai ter o fórum, a importância, as ações. A virada cultural vai acontecer em maio e as inscrições vão até o dia 2. Caso tenham grupos que já tenham se inscritos ou que não vão até o local, não precisem desse tipo de ajuda para fazer essa inscrição, a gente também gostaria de saber quem são vocês, para a gente também poder fazer essa juntada, porque a gente entende quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente tem força para fazer essa mobilização. Então, quem já tiver esse inscrito, pode entrar em contato com a gente para dar esse feedback, para a gente unir essa ação. A gente tem o e-mail produção arroba rasodacatarina.org.br, também pode entrar em contato com o Griste e com a Biblia Aspa para passar essas informações. E aí, uma outra sugestão que eu tenho para o comitê de mobilização é procurar a rede dos pontos de cultura. Aqui na cidade, a rede municipal, somos 85 pontos que acabaram de ser conveniados, que têm várias linguagens artísticas e que atuam de uma forma territorialmente distribuída. Então, os pontos de cultura já são agentes culturais, já são entidades que têm uma relação já há alguns anos com o território. Então, eles já têm um certo mapeamento das suas regiões. O Raso da Catarina, ponto de cultura. Enfim, tem vários pontos de cultura espalhados pela cidade. Também tem pontos de cultura no Estado que eu entendo que gostariam de participar dessa ação. Então, nós somos uma rede grande. No Estado somos mais de 300. Então, se a comissão de cultura quiser fazer essa ponte, eu também estou aberta e acentuar que a rede dos pontos de cultura é um bom caminho para fazer a mobilização para o fórum. Obrigada. Agradecemos a Poliana da Associação Rasola. Agora vamos chamar a Rocío, Frente de Mulheres Imigrantes. Na sequência, já fica aqui na frente o Pichu, o Jorge também. Dois minutos, vamos ser breves, por gentileza. Obrigada. Bom, eu estou vindo pelo grupo de mulheres imigrantes, o grupo de mulheres imigrantes que pertencem a diferentes grupos sociais, mas que nos hemos unido como mulheres para formar um frente de mulheres imigrantes e lutar por políticas para as mulheres dentro das conferências municipais, as conferências estaduais, e agora com duas representantes para a Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres e dentro dessas políticas ser visibilizadas como mulheres imigrantes, eu acho que o fórum não deve ser excepção para que nós tenhamos um eixo em que nós, mulheres imigrantes, que sofremos de coisas que vocês já devem saber, como tráfico de pessoas, muitas mulheres vêm no Brasil, vêm de outros países enganadas para servir no trabalho escravo, já seja em oficinas de costura, já seja em prostituição, então a gente não deve não deve olvidar isso, e eu acho que as mulheres imigrantes não devem ser um eixo transversal, devem ter um eixo individual porque é uma realidade que está aí, e que a gente não deve esquecer, é internacionalmente as mulheres são vítimas de violência no seu dia a dia, e o fórum deve ser, tem ter um eixo principal para as mulheres imigrantes, independentemente da comunidade ou organização social a que pertence, eu não pertenço a nenhuma instituição social, eu sou voluntária no CAMI, mas dentro do CAMI tem esse trabalho de mulheres e imigração e é visível os problemas das mulheres, então não estou falando porque eu li, senão porque eu sou mulher imigrante e porque é vivência, porque a gente se mobiliza dentro dessas conferências estaduais, municipais para políticas para as mulheres e a gente não pode esquecer isso dentro do fórum internacional, este fórum é muito importante e eu acho que devemos ter um eixo, nós como mulheres imigrantes ter um frente, uma visibilidade independente dentro do fórum, agradeço a atenção a todas. Obrigado Rocio pela tua proposta agora Pichu Obrigado mais uma vez vou fazer agora vou fazer uma proposta para a comissão da finança quando se trabalha com imigrantes precisamos levar em conta o problema de trabalho escravo isso faz parte da nossa realidade por que nós não temos aqui bastante imigrantes porque muitos deles estão trabalhando nosso evento nosso fórum vai acontecer no dia 7 até dia 10 de julho é uma quinta-feira para terminar domingo isso vai impactar muito para o trabalho dos imigrantes para nós garantir uma boa participação uma grande participação dos imigrantes nós precisamos a comissão da finança precisamos prever uma ajuda de custo para esse grupo que vai participar porque sem essa ajuda de custo nós vamos ter uma grande participação desses imigrantes no evento isso tem que ser muito levado em conta e não estou falando aqui que uma pessoa vai se enriquecer estou falando uma ajuda de custo o mínimo para que possa garantir uma participação máxima dos imigrantes e refugiados nesse evento obrigado obrigado agora vem o Jorge Edgard da Cassegir meu nome é Jorge eu quero dar resposta para as pessoas que acabam de falar aqui sobre os eixos a comissão da programação está aberta qualquer pessoa qualquer pessoa por exemplo essa ideia da mulher imigrante você pode contactar a gente conversar com a gente para dar a pessoa essa ideia para a gente colocar dentro dos eixos da da nossa comissão da programação porque a gente não está organizando uma fórmula social mundial para uma categoria das pessoas a gente está organizando fórmula social mundial para toda pessoa os imigrantes no geral mesmo homem ou mulher então nosso próximo reunião é dia 23 dia 23 nosso próximo reunião dia 23 qualquer pessoa interessada para fazer parte dessa comissão da programação pode passar no CEDIC dia 23 às 5 horas mas se você não pode passar na nossa reunião você pode dar essa sugestão agora comigo ou para Brino que está aqui que faz parte da comissão você escreva essa sugestão você dá para a gente a gente dá para olhar e colocar dentro do esse eixo que a gente tem já a participação segundo problema a participação dos imigrantes é com os organizadores o responsável das instituições que atuam com os imigrantes são eles que podem ajudar a gente para mais participação dos imigrantes eu sei hoje o padre está aqui se ele passa essa mensagem dentro da casa dos imigrantes os imigrantes podem participar qualquer grupo qualquer liderança que está aqui pode ajudar a gente para passar o mensagem falar para os imigrantes que a gente tem a forma social mundial o Nugiu assim 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 porque esse fórum é mais importante para os imigrantes eles têm que participar os brasileiros não tem nada com esse fórum o fórum social da imigração então os imigrantes querem que a gente resolve o problema deles eles têm que participar e a gente pode fazer outras reuniões com as lideranças dos países dos países dos imigrantes que ficam aqui no Brasil fazer o azarinhão depois que esse liderança passa um mensagem com outra pessoa dos países deles sobre a forma social mundial para hoje a pessoa que tem uma sugestão pode contatar conversar comigo ou com o Bruno ou o Matipo que está lá na mesa porque o Matipo está fazendo tudo dentro desse fórum social mundial obrigado Obrigado Jorge agora vamos chamar a Bela Feldman Olá boa tarde a todos e todas dá para ouvir meu nome é Bela eu também sou da comissão de programação e inclusive mais pertinho tá meu nome é Bela eu também sou da comissão de programação e eu quero dizer que inclusive foi apresentado aqui ou dito pelo Bruno que nós fizemos um documento que chamaram de tradução não é? de desenvolvimento do tema em cima do tema do do fórum social mundial das migrações dessa edição e dos eixos que foram apresentados eu quero dizer então que esse texto a minha sugestão é que esse texto seja circulado para todas as comissões porque a minha impressão inclusive pela pelos informes dados de cada comissão é que para evitar uma superposição de trabalho esse texto tem que circular e não é um texto definitivo é uma primeira versão então vocês podem acrescentar mudar verificar inclusive nós sugerimos alguns temas em cada eixo inclusive gênero está bastante gênero e não feminização da migração e não mulher pode ser mulher também mas gênero acho que é mais abrangente nós fizemos algumas sugestões mas é importante a gente ter um texto básico é importante nós termos um texto básico e que seja comum então a minha sugestão é que seja circulado e alguém aqui também fez uma sugestão de que a gente tem que como comissão de programação pensar numa metodologia eu acho que essa metodologia é muito importante e nessa metodologia também como essa pessoa sugeriu nós temos que pensar como que podemos contar com os migrantes com os refugiados com os ativistas com os acadêmicos então nesse sentido eu acho que a gente também tem que deixar de comportabilizar compartimentalizar o que é cultura o que não é cultura tudo é cultura então eu acho que tem formas diferentes de expressões nós temos temas por exemplo nós temos o tema do direito à cidade ou direito à moradia isso pode ser expresso através de palestras pode ser expresso a partir do documentário através de um rap então eu acho que a diferença o que pode ser o inovador eu estou pensando antropologicamente tá o inovador será então pensar que pode ser nós podemos contar com diferentes tipos de expressões não só com palestras ou exposições analíticas mas também com uma expressão que é um documentário curto que é um rap que é uma dança que expressa a problemática que nós estamos estudando eu acho que essa é uma sugestão e nesse sentido também uma outra sugestão que eu quero fazer a comissão de cultura e empreendimento porque falaram inclusive que tem a ideia de usar documentários tudo isso é muito bom mas nós não temos que esquecer que já há uma produção que já há uma produção de imigrantes inclusive projetos aqui de São Paulo que foram financiados pela prefeitura nossa então é colado bom de qualquer forma não sei se vocês ouviram minhas sugestões e a última sugestão é sobre esse local precisa de instruções como chegar aqui não é tão fácil e tinha que pensar inclusive se tem gente ficando no cruz como é que eles vão chegar até aqui eu acho que não é tão fácil é mas tem que ter instruções porque chegar aqui nesse prédio é complicado tá muito obrigado olha também uma proposta gostaríamos muito quem tiver alguma proposta concreta em cima do que foram colocados nas comissões mande por e-mail para a secretaria técnica porque aí é importante para não se alongar muito e agora vamos chamar o Alfonso tem que ser breve máximo três minutos no máximo ok boa tarde meu nome é Alfonso sou da República Democrática do Congo a minha proposta na verdade é sobre a mobilização acabei até de conversar com a moça que é responsável da mobilização a gente vai mobilizar muitas pessoas várias culturas pessoas que falam línguas diferentes aí a estratégia de se aproximar com essas pessoas vai ser um pouco difícil porque tem algumas pessoas que são mais ou menos tímidas que não consigo conversar então eu queria saber se eles vão primeiramente elaborar uma estratégia para facilitar essas pessoas para se expressar isso é a primeira pergunta uma outra sugestão aqui no Brasil já tem bastante pessoas que falam português já já tem refugiado que fala que se exprime muito bem em português muitas vezes muitas pessoas marginalizam essas outras pessoas falando que você não sabe se expressar então uma pessoa não pode participar não pode compartilhar qualquer coisa ideia que ela tem então isso aí é uma coisa que a gente tem que evitar durante a mobilização porque cada um vai contribuir de uma forma diferente então a gente tem que dar oportunidade para todo mundo obrigado você a última tem a Fanny Uniueste do Paraná não vamos vamos ir fechando porque já tem algumas propostas para ser discutidas então olha já estamos quase em cima da hora 19 horas Oi, boa tarde rapidinho sobre a questão também da metodologia basicamente para a comissão de mídias e redes virtuais eu trabalho com meus interlocutores de investigação são senegaleses especificamente murides na região do oeste do Paraná mas também há um grande continente negaleses aqui em Toledo murides e essas pessoas tem em Porto Alegre por exemplo tem a TV Tuba Rio Grande do Sur que é um veículo de mídia onde eles não apenas postam links religiosos relacionados com a cofraria murides mas também outro tipo de informações que relacionam com suas demandas queria saber se a comissão de mídia e redes virtuais tem algum conhecimento dessas emigrantes na TV Tuba Rio Grande do Sur e também e como essas redes podem ser articuladas na comissão por um lado a questão que quero saber agradecemos muito a Fanny Geni e a última e fecha porque o microfone já está boa tarde boa tarde de novo eu sou das mídias obrigadíssima Fanny nós já conversamos antes você está super integrada para formar parte da comissão de mídias e documentação também e a gente vai fazer esse trabalho de trazer todo mundo que está migrando por aqui para o Brasil e lá fora também e uma segunda questão nós estamos trabalhando no site fortemente ele está sendo feito um upgrade do site que será o grande repositório de todas as informações tanto de vídeo audiovisual quanto de texto nós também colocaremos aí o histórico a gente já está trabalhando estamos fazendo parceria acabamos de conversar com a questão da virada que vamos já fazer esses links entre comissões então fiquem tranquilos e façam chegar sim todas as sugestões que é isso que eu queremos muito obrigada a última Oi boa noite a todos meu nome é Liliana sou do projeto ponte minha sugestão é rápida é para o pessoal da finanças eu acho que a gente está criticando a questão do capitalismo não está funcionando talvez vocês tenham pensado na questão de cada um pagar alguma coisa para ingressar no fórum e eu acho que a gente deveria inovar deveríamos colocar um preço mínimo é um preço máximo para contribuir e que alguém banque alguém essa ideia de solidariedade então você está bancando que alguém sei lá de não sei que país possa vir no fórum